Tu és um DJ slash performativo Bailarina É tipo early experience Não vais ver o early DJ set Vais ver tudo uma experiência Aquilo que eu não sou na vida real Noto que há um clima entre vocês os dois Há um clima de respeito Mas sobretudo competição Não há competição E só é saudável porque estão-me assim muito aqui arreurados Quando isto começar a subir muito vai deixar de ser sol Não há Nós fazemos aquilo para nós Aquilo já era fixe quando estava vazio E também é fixe quando está cheio e se voltar a estar vazio Nós continuamos a fazer porque aquilo é o nosso porto seguro Por assim dizer Isto no fundo é um grupo confortável para nós todos Isto é tipo um grupo de amigos Que é muito bem organizado e imagina É um gang então É um grupo de amigos organizado E que à noite atuamos É um gang Eu estava em deciso entre um gang e um culto Todos os gatos são passos Houve uma geração que trouxe o hip-hop a Portugal Houve uma geração que a manteve Que é mais ou menos a nossa E depois houve outra geração que quebrou E como vocês sempre estiveram à procura de sonoridades novas Entraram muito bem nisso As pessoas... Digamos que fui tentar ajudar um amigo Numa situação complicada Mas o gajo não se virou para ti e disse Mete a turn table no cu Não sei se o estado devia pagar um concerto vazio Estás a ver? É isso... ok O que nós dizemos muitas vezes é tipo Nós não vivemos da arte Mas vivemos na arte Se calhar para um leigo Que acha muito importante o valor comercial que uma peça artística tem Concordo contigo plenamente Mas quando tu estás a olhar para um parte dele Acho que existe mais uma comparação honesta da arte pela arte E então fui tentar com o Earl O Earl já estava a achar que íamos trocar Já estava todo suado Tipo na peça estava e ele tipo Completamente arrebentado E ele achar que eu lhe ia dizer Tipo olha siga a trocar Tipo olha Pá, aguentas mais uma hora e meia? Ele olhava assim para mim Assim... Tirar de chance Final Fall E continua Exatamente o que a minha especial foi esta Este é um episódio Já está de óculos? Intenso Eu é que precisava de óculos Mas estou aqui com as caras A manta com as preciadas Para baixo bro Esquece Vou chegar a casa a morrer os stories Mano Vou dormir com o palito Bom dia Mano é o fumo bro Queres ver a puxar uns óculos? Queres ver a puxar uns óculos para ti? Estou meio cansado Está-me a arder o olho direito Mas já pega a meia hora Posso iniciar o episódio? Ora então força Força Obrigado Este é um episódio intenso Divergente Por vezes surreal Temos connosco Mini Chicx Slim Cuts E Earl da Monster Jinx E vamos deixar-vos auguros Na viagem intergaláctica que fizemos Uau Fuck Monster Jinx Fuck Monster Jinx meu Mm No Ansem Frank Sinatra de Fundo Yeah Gostas de Frank Sinatra? Eu adoro, é incrível, não é? Ficamos no Sportingista quando pegaram na música No Sportingista? A música de entrada no Sportingista No estádio é a My Way É tipo uma paródia Uma paródia da My Way Ah não sabia Eu acho isso ridículo Imagina pegaram na My Way Pelo meu amor eu sou doente Supportem Sempre na frente Epá que ridículo Eu curto muito Frank Sinatra Não sei porque é uma cena Frank Sinatra muito bom Acho que é uma cena tipo nostálgica de ligar a memória E a filha gostas da filha? Não me diz tanto Não me diz tanto Porque associo Frank Sinatra a certos momentos Não sei se é da minha pai a ouvir ou uma coisa assim E se acontece comigo Convai é com Deus É verdade bro Porque a minha mãe limpava a casa sempre a ouvir Veia com Deus Saudades E foi uma merda que sempre que eu saquei Eu sinto-me criança outra vez Tem saudades de ouvir o carro sem andar Veia com Deus Estás a ver? Eu tenho isso com Bossa Nova De viagens de carro, estás a ver? Há uma certa... Há umas certas músicas que o meu pai punha Que agora passado não sei quantos anos estou a ouvir E tenho a mesma cena tipo Não lembrava quando era o meu povo Eu tenho isso com Elvis também por exemplo Vocês associam tipo... Iamos a fazer muitas viagens a ouvir a Elvis Eu já sabia o disco que traz para a frente Para mim era Lou Reed Olha dicas Lou Reed exato Já foste-te ver Lou Reed obviamente e tudo Mas vocês acham que... Isto já podia ser uma conversa de podcast E é Só não é porque tu agora disseste isso Mas vamos aqui fazer artimanhas Mas pode ser mesmo Isto é um podcast Artimanhas Vou deixar um novo autor de artimanhas Este episódio vai ser Chopped and Screwed Chopped and Screwed Mas era... A minha pergunta é Se vocês acham que as músicas que ouviam Que os vossos friendotes Estás a ver? Se influenciam... Porque se vai influenciar a vossa... Boa dica A vossa música agora com 30 anos Estás a ver? No meu caso acho que não Mas eu associo-se sempre para música a certas alturas Sim, certas alturas da vida, sim Ou seja, a música traz sempre uma memória de uma coisa que estás a... De uma altura que estás a passar E há realmente que fail a mim Que fail Era mesmo o peito Isto era para o peito Isto era para o peito Isto é para os alusões de ligadas Isto é super E foda a luz toda aqui atrás Pera aí Mas por exemplo Se fosse... Se... Isto Tinha uma educação que os vossos pais vos deu Estás a ver? A nível musical Iam para a escola E se lá em um vosso... Ou seja, nas tribos que havia na escola Estás a ver? Se vocês em vez de tivesse estudado com o gajo das baggy jeans Fizesse estudar com o... O bacano que ouvia Simple Plan Estás a ver? Não, não sei Porque não é uma coisa que nasce com hoje Eu tive um amigo que me influenciou Eu tive um amigo que na primeira semana andei Só morri por causa da refresa Simple Plan? Porque ouvia Simple Plan Que me influenciou diretamente e foi o que me mostrou certas músicas Ou seja, se eu provavelmente não me tivesse cruzado com aquela pessoa Tipo no sétimo ano ou no sexto ano Não sei... E que era o irmão dele mais velho Que passava imenso de C2 de Hip Hop e não sei o quê E depois nós ouvíamos Não Aquilo influenciou-me muito Bem, eu tenho essa noção Também ouvi muito jazz em casa E isso acabou ali Ah, eventualmente acabou por ir para a Rory Pop Então de certa forma mudou a memória Jazz Mataz Jazz Mataz, não é? Só ouvi a Jazz Mataz Jazz Mataz, Pete Rock e não sei o quê Ah, Pete, Pete Rock Aliás, quando hoje de manhã estávamos a falar de referências De referências Quando tu disseste Estavam a falar que tu eras uma referência para um DJ Eu lembrei-me, não, eu lembrei-me de... O que é que foi-te? Então pá Vocês estão-se a rir de tudo Eu não estou a rir Não, eu estou a rir Eu estou a rir de tudo Anyway Ele estava sempre a tentar pôr o coração ao chalde Eu estou aqui, estou aflito, pá Ele estava sempre a querer deixar aflito, pá Não, eu estou a rir É que eu não estou a ver o que é que ele está a fazer ali atrás O que é que estávamos a fazer? Eu não fiz nada, pai Mas porque eu lembrei-me que quando eras mais novo ouviu-se um imenso Pete Rock E... Como é que era aquela música, meu Isso é do Coolurk, isso é do Coolurk, e há com o Bismarcky, com o Dary Francho. E essa se... Hã? Como é que é? Let me clean matro. Let me clean matro. Let me clean matro. É. Uma malha para passar, mas... Era isso. Mas era, isso eu lembro-me de tu já dançares, tipo, na escola. Estás a ver? E, mano... Estão aos passeitos. Estão aos passeitos. Mas que agora também te dás, tipo, ao vivo. Tu és um DJ, slash... Performativo. Bailarina. É tipo, early experience. Estás a ver? Não vais ver o early DJ set. E vais ver tudo uma experiência. Uma cena agora. Aquele que eu não sou na vida real... Ah, então não é. Porque é verdade, porque és um gajo calminho. Ou seja, tu és uma pessoa mais introvertida. Quer dizer, se calhar agora não és tanto. Mas és uma pessoa mais introvertida. Mas sim, sim. E tu no palco, de facto, o teu animal... Solta-se um bocado. Solta-se um bocado. Não sei se concordas comigo, Francisco. Mas Rodrigo, estás àquele ladinho. Eu concordo inteiramente. Não, eu acho que ele sente mesmo a música que está a passar e expressa-se com a cena do corpo dessa maneira. E o público percebe essa cena, então... Também puxa por eles nesse sentido. Pronto, e mais importante que tu seres mega técnico, estás a ver, é as pessoas verem que tu estás mesmo a divertir, estás a ver? Podes não ser o gajo que consegue fazer as passagens mesmo limpas e não sei o quê, mas se estiveres a dançar, as pessoas que estão à tua frente vão se sentir confortáveis o suficiente para, tipo, também estarem a dançar. Sim, mas tua mãe não é dançar naquela, vou fazer uma coreografia... Exato. E de repente... Eu quero um A e o Gustavo desbazando-se todos... Ele é... Mas ele tem cena, não estás a ver? Mas ele tem cena, não estás a ver? Eu não quero um modo dançar e hoje é nem eu dançar. Fazer duas mãos... Mas imagina... Tipo, não sabem fazer passagens direitos a dançar, é tipo... Que anda pregue... Mas tu sabes que a pessoal que fazia isso, estás a ver que não sabiam tocar na parte da cena... Ah, sim, aquela japonesa. E ou não, faz uma coreografia, por favor, numa música qualquer. Ah, eu tenho, mãe. Ele agora tem certas músicas que já têm os moves pensados, estás a ver? Então um gajo diz assim... Eu empurro, diz assim... Vai lá, puto, vai lá. E ele para assim a cena... Só fica crazy, meu. Mas por ajuda aqui do maior like, manda o porto. Isto é uma... É... Eu só vi facts até agora. Só vi facts até agora. Olha, se não aparece nos vídeos, não acontece. Estás a ver? Tem que ir à festa para ver. O que é que acontece em mim? Arol. Manuel. Diz-me o mesmo. Raul. Quem é o melhor hype man do porto? Mini Chicks. Como é que o caracterizarias? Mini Chicks é um animal de palco. Animal de palco. É um animal de palco, mas também é um ser bastante introspectivo e calminho também. Também é muito pacífico. E uma pessoa com quem eu gosto muito de partilhar... Momentos. Momentos. Uma coisa engraçada neste animal de palco é que ele faz um trabalho de bastidores. Não é? Mas é um ótimo contraste. É um ótimo contraste. Exatamente. Acrescente à personagem. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Ok. Continua a apresentar as pessoas que estão nesta sala. Portanto, voltando aqui para as apresentações, estamos ao meu lado esquerdo. Também um grandessíssimo amigo meu. E o melhor DJ do mundo. DJ Slim Cuts. Atualmente. Porque isto é uma cena que vai trocando. No final de cada festa, eu junto, estás a ver? E obrigo um a demitir ao outro quem é o melhor DJ do mundo. E está filmado. Na última foste tu. No music box foi... Não, foi o World. Neste momento o melhor DJ do mundo é o World. Ok, ok. Mas no music box foi o Slim Cuts. Não, na Skrull foi o Slim Cuts. Isto é tipo WWE, é quem tem o cinto, não é? Bom, nós estamos quase a fazer um cinto para tipo passá-lo. Exato. E o gajo tem que tocar o set do mundo com o cinto. Quem é que neste momento é o melhor DJ, então, entre vocês dois? É o World. Então, para aí que já pedi ali ao nosso menino do Patreon para trazer então o... O desido, o quimpião. Exatamente. Não me acredito. Vocês ofereceram-nos uma prenda da qual vamos falar a seguir. Nós vamos oferecer-nos o cinto de melhor DJ do mundo. Boi. Está aqui. Boi. Estamos só à espera que a produção vá buscar. Ok. Isto agora devia dar a música do John Cena, então, não é? Exato, exato. Vocês não têm um patrocinador? Agora aproveitamos para falar agora. Não, não. Mas se quiserem falar sobre... Das comprimidas, não sei o quê. Sobredatas. Sobredatas. Se não falamos sobredatas... Do Chu. Está aqui. Escolham qual deles. Oh, podem ficar com os dois. O hip-hop. Oh, o cinto do hip-hop. Não, só podem... Não me acredito. Espera aí, mas és tu que tens de ficar com o cinto. Tu é que o entregas, bro. Tu és o GM. E agora é para entregar ao Earl. Ah, mas o Slim Cut se não pode tocar nele se não agarra. Exato, exato, exato. Então, na próxima festa voltas a dar o cinto a quem... Não, agora ele leva o cinto para casa, não é? Toca com o cinto. Toca com o cinto. Olha o Nele. E no final se perder diz cinto muito... Atenção, uma magia da televisão é que tu agora vais ter que cumprir, bro. Total. Porque vais ter o próximo pay-per-view é amanhã e tu tens de manter o cinto porque senão vai ficar desatualizado este conteúdo. E tem que aparecer nas filmagens. Portanto, amanhã eu vou ter que tocar de cinto. Amanhã... Eu vou ter que tocar de cinto. Exatamente. Mas eu amanhã ainda posso ganhar o título do melhor dia. É verdade. Eu vou ter o cinto. Claro, eu vou ter o cinto. Ele vai em pau. Não, em pau. Não, a cena que pode acontecer é tipo, ele vai tocar durante a tarde... Amanhã tendo a conta que... Mas tu decides acabar com o set dele depois, estás a ver, ganhas o cinto durante a tarde e podes ir para o Purple Lasing com o cinto. Eu vou dizer uma coisa. Eu imagino nela amanhã a passar som e de repente o Slim dá-lhe com uma cadeira dos coros. A luz vai abaixo. A luz vai abaixo. A luz vai abaixo imensas vezes. O século que era de frente. What's this? What's this? A luz vai abaixo e ele aparece tipo o Undertaker. Pá, diga uma merda. Olha, espera aí. Vamos acabar com as apresentações. Ah, já estamos com as apresentações. Vamos. Mais uma vez passo a palavra em que é o meu amigo DJ Slim Cates. Passas a palavra? Passas a palavra. Estava a fazer a apresentação. Mas é que apresenta as palavras. É que apresenta. Até já apresenta toda a gente. A apresenta aqui. A apresenta aqui. A melhor juíza do mundo. A melhor juíza do mundo. É uma pessoa que anda aqui já há 14 anos. É verdade. É verdade. Não, tinha feito uma parte. Um DJ da altíssima qualidade. É o teu sensei. O meu sensei. Sim senhor. Tenho aprendido muito, muito aqui à pala do meu grande amigo. E tens ensinado? Claro. Claro. Ensinado não sei. Ensinado não sei. Noto que há um clima entre vocês os dois. Sim. Há um clima de respeito. Mas sobretudo de competição. Não, não há competição. Não há competição. Não há competição nenhuma. E só é saudável porque estão-me assim muito aqui arraurados. Quando eles começassem a subir muito, vai deixar de ser solos. Não, não há competição nenhuma. Não, não. É tudo. E o incendiário sou eu. É tudo saudável. Não, mas sabes que ainda... Não, é tudo saudável. Eu sei que é saudável. Claro que é saudável. Para começar, se não fosse saudável, eu me dizia isso. Eu guardava para mim. Ele levava para casa. É, mas é uma cena de orgulho o modo. Estás a ver? É muito difícil mesmo, pessoal. Estás à tua volta a fazer a cena direto. E não é isso, porque imagina... Vocês como o label, não é? Vocês vão a uma festa e estão tipo quatro, cinco pessoas a tocar. Não é. Se um bacano, das três às quatro, parte tudo... Sim. É assim. Obviamente ficas contente. E não é bem? Porque aquilo é o vosso nome que está lá, Monster Jinx, não é? Mas estou a seguir. Tu tens a responsabilidade. É, é. E tens, na minha opinião, tipo, a vontade de chegar lá e ser melhor. Estás a ver? Ou partir mais a casa. Sim, sim, sim. Sim, naturalmente sim. Por isso, se pá, se chegasse a um DJ e metesse a cada passagem era um prego. Estás a ver? Músicas mesmo podres. Tipo Anastasia, estás a ver? Imagina o Neo passar... É, chunga! E nós temos isso em atenção quando estamos a marcar os DJs ou quem é que vai tocar. Ou seja, eu estou confiante para saber que se o Neo entrar a seguir a mim ele vai conseguir manter a casa ou vai partir ainda mais. É. Ou vice-versa. Mas lá está, se houvesse uma disparidade entre artistas, vocês também chegavam... Mas era por isso que eu estava-te a dizer ao Jantar que nós tendencialmente nestas festas nas propas leis não usamos maioritariamente quase sempre os mesmos DJs que são os que funcionam melhor naquele registro. Pá, eu tive à conversa com dois DJs, dois amigos meus, que disseram há dois dias atrás que não curtem muito esta tendência de influencers que vão passar são. Estás a ver? Nunca passaram um disco na vida e de repente estão a receber caixas por 10 anos porque têm tipo 30 mil, 40 mil cá para o Instagram. Eu não sei se quero falar sobre isso. Tu, toda a gente sofres mesmo disso. Eu digo que sofres mesmo. E é por isso mesmo que vais falar disso. O que é que estás no podcast? Não sei se quero falar sobre isso. Eu acho que... Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. E acontece muito com as personalidades e com o pessoal famoso e com os... E a cena dos RPs do discoteca tipo que antes eram DJs também e isso... Sempre aconteceu. Sim, mas vocês eram capazes, por exemplo, de sendo a DJs uma coisa tão... Pá, uma coisa... Eu não gosto muito desta palavra mas vou dizer que é uma coisa pura, estás a ver? Sim, sim. São pessoas, maioritariamente do hip-hop, obviamente tem pessoas do técnico. Sim, sim. Entre outros estilos musicais, mas é uma coisa que as pessoas fazem por prazer da música. Sim, sim. E não pelo prazer de debaterem. Sendo que uma coisa, obviamente, que se conciliasse era fixe. Mas vocês, tipo, eram na boa se entrar-se, sei lá, é um bacano qualquer da Casa dos Segredos que vinha com uma bagagem tipo de 200 mil seguidores, estás a ver? E entrava na Jinx e começava a fazer, imagina, uma purple racing. Estava... Tu, em vez de tocares a fechar ou a meio, tocavas no início, o Nel ia para a casota... E tinhas um DJ chamado Marco Martins, estás a ver? E o pessoal estava ganhando a fila, porém, não é? Tipo, iam ganhar hit? Não, mas não. Porque imagina, na Jinx nós não ganhamos dinheiro com a Jinx, ou seja, aquilo é o nosso porto seguro para nós fazermos exatamente aquilo que nos apetece sem precisar de recorrer, seja lá o que for, para aquilo funcionar. Ou seja, é por isso que nós nunca sequer temos convidados fora da cruz, porque aquilo é a nossa cena, está a ver, não? Ou seja, nós fazemos aquilo para nós, aquilo já era fixe quando estava vazio e também é fixe quando está cheio e se voltar a estar vazio nós continuamos a fazê-lo porque aquilo é o nosso porto seguro, por assim dizer. Porque eu lembro-me, e o Chico também se lembra seguramente, até melhor do que eu, que inicialmente nas Jinx... Nas Jinx? Nas Purple Asings. Nas Purple Asings. Sim, mas também havia festas nas Jinx. Nas Purple Asings. Que no início estavam poucas pessoas em comparação a agora. Eu lembro-me estar nos maus hábitos, estavam com 200 pessoas e de repente... Aconteceu e eu já fiquei tipo, what the fuck, estão 200 pessoas. Isto está tão diligente. Porque a nossa noção... Imagina, antes disse a nossa noção que havia festas e nós vendíamos tipo 4 bilhetes. Isto nós chegamos a fazer festas no Plano B, no Passos Manuel. Tipo, nós no Passos Manuel antigamente... Eu lembro-me uma altura que andámos fazer lá uma residência. A primeira vendeu 3 bilhetes, a segunda vendeu 6, a quarta vendeu 2. E depois acabou. Eu vou suar a Boomer agora e velho. Eu vou não suar isso. E aí há aquelas pessoas quando as pessoas mais são muito sucesso ficam a dizer Antigamente é que era fixe. Mas para mim, estás a ver? Aquelas festas com 200, 300 pessoas que dava para respirar um bocado ainda. Pá, era altamente. Pá, imagina, eu vou às filmagens antigas, tempos a tempos. Eu estou na Jinx Pai desde 2015, uma cena assim. E as festas no Maus voltaram por volta dessa altura. As primeiras purple leasing foi isso. Tipo, tu vais às filmagens e estão... Acabar a noite está tipo só duas filas de pessoas, estás a ver? E nós, eu lembro-me que a nossa cena era tipo, isto foi a melhor cena de sempre, estás a ver? E as festas cresceram muito, muito mesmo, até que tivemos a pandemia. Quando voltamos tivemos uma quebra. E tu fazes uma comparação, mas a cena continua a ser, bro, isto é altamente e está sempre fixe, estás a ver? Entendo dessa cena que há muita gente que se queixa de, gosta de ir a uma festa e ter um ambiente em que possa estar confortável. E as festas até podem não ser muito confortáveis, entre aspas. Não, eu curto o ambiente desconfortável da Jinx, porque é um ambiente sempre desconfortável. Ou seja, pá, não é como ir à escada. Sim. Não é como ir, tu não estás lá tipo, estás a verão, estás suas muito, estás ali a guardar muito. Só que, pá, já estive lá adiante, meu, que tu não respiravas, não era impossível. É impossível. Tu batias boas e respiravas. Mantavas com os copos como eu estava às vezes e... Às vezes. Às vezes. Às vezes. Não era sempre, fui uma vez ou duas. Às vezes. Isto é um facto. Há testemunhas oculares. Eu posso dizer que eu não me lembro como é que conheci bem o Chico e o Bessa. Conheci-os de certeza porque foi o Nel que me apresentou. Mas a primeira referência que eu tenho tua é do Nel dizer-me, olha, o Castro está nesta festa. Pronto, pá, tu. Quem é o Castro? Já sabia que havia um bro, que era o Castro, um bro do Nel, mas pronto. Está tudo, eventualmente vou conhecê-lo. Estou a filmar a festa, não sei quê. Seis da manhã, a festa acaba, toda a gente tem que ir embora. Toda a gente tem que ir embora. Seis e cinco, não é? Seis e cinco, estamos nós a arrumar e o caraças e de repente entra-me um gajo e diz assim O quê? Já acabou? Dei cinco euros para isto. E eu, pô, o que é que aconteceu? Passou a noite toda a falar com o pessoal no corredor meu, nem chegou lá a festa, bro. Dois minutos antes de fechar isso. Pô, o ratão, o que é isso? Ó Nel, já tocaste? Agora é para o brunch. Agora é para o brunch. Sabemos que a percepção do Castro sobre estas festas está completamente inquinada. Não se pode confiar, não é? Na verdade aquilo é um lounge. É um lounge. O pessoal está sentadinho, pé no ar. A referência correta para mim do que é uma festa da Jinx. O que é que é uma festa da Jinx? Eu perguntava ao Bessa, estás vendo? Não era a vocês os dois. Não era a vocês os dois. O Castro só viu nesta. É que nós estávamos lá em 2015 e ele não, bro. É a diferença. Não sei muito bem o que é que é uma festa da Jinx. Tipo, ok, eu bebo na noite. Socialmente, socialmente. Mas como eu falo muito, sou muito social, bebo muito. As coisas andam muito mal. Mas foda-se, eu já curti muitas festas da Jinx. Agora, naquela noite eu lembro-me perfeitamente que eu não entrei porque... Pá, estava a gente no corredor que eu conhecia, pá. Seis horas de idade. Seis horas de idade. Mas imagina, eu sei-me também que quando saio à noite a minha cena até é ficar no corredor. Não vou ali para a cena. Não sou aquele gajo para ali dançar e não sei o quê. E os maus-habos têm essa cena altamente, estás a ver? É por isso que é um sítio que eu... Um gajo está ali... Um gajo está ali e às vezes, ok, eu pago para estar ali e posso não estar... Para começar eu estou a ouvir na mesma música. É isso, é isso, é isso. Passando o corredor à vontade. Ah, é isso. Depois... Estás num... Estás a entrar... Pá, pá. Às vezes estás desconfortável lá adiante. É isso, é isso, é isso. Um bocadinho até o restaurante e tal. Agora que o Castro, tipo, disse que até curtia, mas que a vossa cena era um bocado minhé, merecia que vocês fizessem mesmo a ele. É só isso. Mas não disse nada. Como é que eu disse isso? Até que eu disse isso. Já não curto as festas. Não disse nada disso. Eu disse, curto na mesma as festas. Estou a dizer, para mim, e não bem para eles, fico bem contente. Para mim até encheu mais. Pá, mas eu já estive em festas, meu, eu demorava 40 minutos para pedir um fim, não? Estás a ver? É fixe para vocês, altamente. Mas imagina, mesmo para maus hábitos, já ali quase uma matemática que eles sabem que se tiver muito mais gente que aquele pessoal, o rendimento deles é muito menor porque não consegue amender tantas bebidas. Ou seja, às vezes é melhor ter 600 pessoas numa festa do que ter 800. E para a experiência do pessoal. Sim. Para a experiência também funciona muito. Está a ver? Porque imagina, ok, eu sou do Porto, sempre que sei, ou seja, desde puto, puto, adolescência de 20 anos, 21, ia para os maus hábitos, já é normal. Mas para uma pessoa que vai para os maus hábitos, tipo, uma vez, mano, e eu penho à cara a confusão toda, para se calhar até poder curtir imenso a festa, estás a ver? Sim, se não tivesse aquele espírito vestivo... Ah, porque eu vou dizer uma coisa, isto aqui, e é mesmo para quem está a ouvir, que nunca foi, mano, você ir aos maus hábitos e ver uma festa vossa, ao plano nunca fui. Mas, ou seja, eu não vou estar aqui a dizer números de espaços naturos, mas tipo, tirado nos maus hábitos... Vou fazer publicidade. O que é que foi? Não, é diferente, é completamente diferente estar nos maus hábitos contra... Bá, o público se vai para trás, está ali, estás a ver, tipo... Claro, claro. Ele tem filmagens que parece uma festa dos esteiros. Tipo, é mesmo assim, estás a ver? Acho que a experiência de ir a uma festa da Jinx nos maus hábitos é fantástica. Obrigado. Se apanhares na entrada uma fila de quarenta quilómetros, bro. Estás a ver? Tens a ver naquela primeira festa em outubro, não é? O Chico, uma vez, entrou solteiro de uma fila, seu comprometido e com dois filhos... Nas escadas! O quê, o quê, o quê? O Chico, uma vez, entramos nas escadas, ele entrou, estava cá em baixo nas escadas, estava solteiro, chegou lá em cima, estava comprometido e o gajo já estava a prenhas. Tu vês o tempo que demorámos a escrever aquela merda, mano? Sim, não, o casamento é Las Vegas. Epá, falei-me de uma cena que é... Qual é que foi a cena mais fixe? Ou seja, a cena mais fixe e a cena mais chunga? Ou seja, há muitos anos disto. Há altos e baixos, não é? Tirando, sendo que a pandemia deve ter sido um baixo, mas não vamos contar com a pandemia porque já passou Covid. Mas qual é que foi, contem-me assim, um grande momento que vocês tiveram dentro do coletivo e assim um momento mais chunga, estás a ver? É o que quero saber. Mais chunga, se calhar, são coisas mais antigas, estás a ver? A gente já tem 14 anos e se calhar, isto começa uma cena com muito poucos membros e se calhar houve ali uma altura, nos seus quatro anos de formação que a Jinx esteve quase para se extinguir, estás a ver? Ou seja, porque nós tivemos muitos anos, ou seja, sem que ninguém tivesse interesse em nós. Ou seja, tudo o que nós fazíamos era... ninguém ligava. E eu valia uma altura como se houvesse uns conflitos internos e assim até valia um bocado parada, mas na altura até o Dark Sun aguentou o arco das coisas e eu considero isso um momento mais baixo dos Jinx. E até se vocês forem ver, por exemplo, o nosso site, nós temos ali um momento mesmo fixe de design, e depois ali parece que há ali uma altura que as capas ficam assim um bocado mais organizadas e depois assim não recupera outra vez e que... E dá para ver isso fazendo uma certa análise às nossas capas nessa altura. Sem dúvida. O que... Agora, o mais fixe, não sei, ainda estamos a... Ainda está para ver, mano, o mais fixe. O mais fixe é o que eu considero. Não faltam uns 15 anos? Como é que é? Como a Jinx é uma coisa que é... A Jinx é como se fosse o nosso... O nosso... É trabalho, mas é como se fosse o nosso hobby. Ou seja, é cena que nós curtimos fazer. Ou seja, nós não temos muitos... Eu não tenho muitos maus mentos associados à Jinx e os mentos quase todos são bons. Ou seja, porque nós sempre que estamos em... Mão de monstra Jinx estamos a celebrar e estamos entre amigos, estamos entre família. Ou seja, estamos sempre... Acho que nunca sempre... Não estamos a trabalhar. Ou seja, às festas nós vamos e aquilo tipo... Eu não estou a trabalhar, estou a divertir-me. É para mim é o meu sair à noite. É, trabalho na mesma, mas não deixa de ser... Devoção. Confraternização. Confraternização. Também vai ficar... Vai para as palavras falsas. Ele está a falar caro. Ele está a falar caro. Ele está a falar caro. Tu com uma câmara à frente começas logo... Meu Deus. Era aí que eu queria entroncar. Porque há bocado o Cacho estava a perguntar sobre um hipotético Marco Martins da Casa dos Segredos. Nada a ver com o presidente da Câmara de Gondomar. Nada a ver. Tocar na Jinx. Né? E isso a aumentar... Não, não é isso que eu estava a dizer. A aumentar o rendimento do Nelo mesmo um bocadinho na Casa dos Segredos. Mas isso não aconteceria. Não. Isso não significa a Câmara de Gondomar de fazer parte da Bolsa de Jinx. Imagina. A própria Jinx está a estar... Nós organizamos de maneira em que as pessoas que entram para a Jinx são pessoas que não... Para além da música. O lado pessoal é a coisa mais importante que nós vemos como ligação entre nós e os artistas e para a nossa cru. Porque nós, antes de sermos uma editora, somos uma cru que está sempre em crescimento. Ou seja, todas as pessoas que estão... Que entram... Nós, de certa maneira, temos que nos ajudar todos bem e perceber... É que eu estava a imaginar tipo... Como é que se diz quando tu vais a arrangir a um trabalho? Como é que se diz quando tu vais a entrevistar de emprego? Como é que sempre andas em? O António entregar o currículo ao Slim. Então falo um bocado disso. Pá, eu sou amigo. Não, não não fazemos isso. Eu sou amigo do amigo. Mas temos uma espécie de um processo. Estás a ver que nós percebemos se aquela pessoa se vai dar bem connosco no futuro... a mesmo a longo prazo ou não. Estás a ver? imagina, o Dark Sun é uma pessoa que conhece muitos músicos, ou seja, ele fala com muitos beatmakers e não sei o quê, ele cita muitos putos que estão a começar, dentro da comunidade é um gajo que está sempre muito atento ou seja, e elas vai dando a dica olha, este puto era fixe, não sei o quê vamos dar o exemplo agora do vilã que é o nosso membro mais recente o Ordo da Conheço foi lá há muitos anos, o Dark Sun também e sempre falaram na internet conhecem um trabalho uns outros e houve um momento que eu disse, olha, o Dark disse eu acho que ele se ia adaptar connosco pronto, diz para ele vir sair à noite connosco, para vir ter connosco jantar connosco e há ali um momento em que tu estás com ele e percebes numa questão de 10 minutos meia hora, que tipo, já, este gajo faz parte da cena e acontece o contrário com muitos outros gajos que estão connosco e tipo, já, não há química porque acabaram de ouvir a parte cerebral da coisa eu preciso da parte emocional aqui à minha esquerda esse processo emocionalmente é o quê? fala aí, Minichicks o truque eu não posso dizer depois há um ritual todo que envolve uns robes estás a ver, ir para uma quinta no Jerez há uma cena assim marada assim, essa é a parte espiritual mas tipo, o que sai para fora é o que o Slim disse é tipo, é é o que? o que sai para fora? é o que sai para fora? mistério não pôs Jerez a andar a cavalo há uma cena no Jerez que acontece mas basicamente é isso se calhar interessa muito mais teres um artista entre aspas que tem um potencial de crescimento muito grande e que tem uma envolvência emocional connosco e com o projeto que é Mostra Jinx Boa do que estares a querer que alguém que já é conhecido na praça ou que já tem alguma visibilidade e entre na Jinx que isso se calhar até não faz sentido e às vezes até percebes que um gajo que são mais mesmo pequenos ou ainda estão a começar mas a visão que eles têm para eles é tão para outro caminho que nós percebemos logo tipo, já, Jinx não é o mas isso é mas temos uma cena mesmo engraçada por acaso que há várias faixas etárias mas o nível de pensamento acaba por ser tudo o mesmo é uma cena mesmo mesmo engraçada é tipo o pessoal temos pessoal de todo lado sim, mas Algarve não sei o que mas o pensamento acaba por ser tudo o mesmo tipo mas isso era o que o Selim estava a dizer sim, sim vocês têm que ter uma linha de pensamento por exemplo se calhar vocês conhecem um bacana imagina como o Dark dizia-te assim olha, temos aqui este gajo ou esta gaja que podia ser uma aquisição fixe para nós e vocês iam jantar com essa pessoa e essa pessoa até podia ser um bacana uma bacana de graças e vocês darem super bem com ela pá, mas se calhar a nível profissional tivemos a tentar profissionalizar tipo esta cena a passação e a forma que ela e a forma que essa pessoa de pensar para o seu projeto podia já não entrar de acordo ou não ir nas vossas diretrizes não, não o fundamental é dar-se bem connosco nós sentimos tipo pensa a coisa como uma família grande e tu há pessoas que sentes que se dão bem neste grupo e que esse grupo vai ser confortável para ela e é mais um a juntar ao grupo porque isto no fundo é um grupo confortável para nós todos isto é tipo é um grupo de amigos que é muito bem organizado e imagina é um gang então é um grupo de amigos organizado e que à noite atuamos é um gang eu estava em decisão entre um gang e um culto também podemos ser um culto ou uma seita vamos buscar um bocadinho essas coisas todas o que eu queria dizer também com o cena era que imagina o pessoal discorda de opiniões mas essa é uma cena saudável isso é fixe mas por acaso é uma cena super privilegiada eu nunca porque vocês o Chico disse uma merda acho eu que ele me disse isto mas acho que ele me disse que havia jantares de Natal sim sim vocês fazem o Jinxmas o Jinxmas o Jinxmas o Jinxmas o Jinxmas o Jinxmas como é que é? Jinxmas Jinxmas respeita que também fazes jantares de Natal era isso mas eu ia dizer uma merda que é eu tinha um jantares de Natal da minha família nós fazemos almoços de Natal almoço de Natal tendencialmente marcamos o o 24 não, marcamos um dia que depois não está por solta do Lisboa então aproveitamos sempre uma para a Palesa e fazemos o almoço começamos a ver o almoço não sei o que e segue para a noite depois segue para a noite porque há todo um ritual nesse dia e acabam no jarese a andar a cabal mas a minha pergunta vai no sentido em que tipicamente nos jantares de Natal há sempre conflito ou seja nos bons jantares de Natal há aquela tensão à mesa tipo passa-me o sal e o Nel é assim passar o sal dar-te certo só que dar-se já é mais calto não pode comer muito sal toma lá depois vem a Teresa Guilherme que idade é que achas que o Dark Sun tem? eu acho que o Dark Sun é um gajo novo por dentro meu amigo meu amigo meu amigo meu amigo eu acho que ele deve ter pai 37 36 tu és de sorte fica um mistério eu sei que ele tem 40 fica um mistério quer dizer ser simpático mas confia ele tem uma cena síndrome de Benjamin Button tem mas é um gajo cada vez mais novo e depois ele passa-se são para a curto-weberas está com as plantinhas ei mano eu curto-weberas não tem essa cena o gajo não é cota ele mantém-se mantém-se ativo e está sempre aí no conécto com o pessoal está sempre atrás da cena é um gajo está sempre desculpa fala desculpa tudo o que é rap ele sabe está a saber saem cenas o gajo está lá admira imenso o trabalho e eu acho que manteste ativo numa cena jovem de música e procuraste cenas novas e queres estar inserido também ajuda a não se calhar envelhecer tão rápido não sei aquela entrega à vida não sei claro e se fizeres uma coisa que gostas vai baixo quando estás a fazer uma merda que gostas se motivais desilusões vai estar sempre a curtir ele gosta mesmo ele gosta mesmo da cena ele gosta mesmo da cena vocês acham que ao chegar a essa idade terão a mesma energia já vão dizer já vos já vos vão explicar onde é que isto opá mas daqui a muitos anos quando vocês estiverem a Dark Sun não é por aí mas vocês agora estão a valorizar uma dedicação que é excepcional no sentido de fugir à regra sim 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 correto e vocês imaginam-se com o Monster Jinx a chegar até um horizonte inalcançável certo eu quero fazer esta pergunta porquê porque como lá está já acompanho o Monster Jinx há vários anos e depois começaram a surgir as festas eu sei por experiência própria que o público muda muito muda muda quer nas festas um bocadinho menos no consumo mas mesmo assim no consumo daquilo que vocês fazem quanto label a pergunta de genes é esta eu penso que vocês tiveram um grande crescimento numa altura em que houve uma juvenilização do público em que houve quase uma transferência de geração para geração estamos a falar em particular do hip hop em Portugal houve uma geração que trouxe o hip hop a Portugal houve uma geração que a manteve que é mais ou menos a nossa e depois houve outra geração que quebrou e como vocês sempre tiveram à procura de sonoridades novas entraram muito bem nisso estamos a falar de da decadência de festas onde se passava por exemplo os clássicos os anos 90 o Nas mas mesmo sim 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 os Staples serem o Fat Joe o Early 2000 e vocês tipo trazerem não serem minimamente não terem nenhum pudor em passar as músicas que uma determinada geração de guardiões censurava estamos a falar dos Travis Scott o designer eu lembro perfeitamente que ouvi o Panda três meses antes daquilo bater no Future no Future no Future está à frente no Future está à frente também tripar por passar em designer e passar Fat Joe está-se a ver está-se bem não está-se bem está-se bem não eu acho que antigamente o hip-hop tinha uma cena um estigma muito grande um estigma muito grande e censurava muito tudo que era tudo que fugia um bocadinho à regra e nós durante muitos anos sentíamos que fazíamos partes que fugíamos à regra e sentíamos que o hip-hop nem nos considerava um hip-hop faziam de conta que não existíamos e ainda fazem e o laracha estás chateado o homem hoje não o senti não estava à espera mas dá-lhe tudo não me interessa não é se agora estou a ficar velho é tipo o que gera vez nos olhos eu por lá não estou aqui eu por lá não estou aqui que é gay é mesmo assim não é que eu ia estavas a dizer que estavas a dizer que não olhavam para a gente sim o hip-hop era boé conservador e era que hoje em dia não é estás a ver mesmo essas pessoas que eram mais conservadoras que eram um bocado da minha geração e os mais velhos já não são assim estás a ver notas as pessoas eram tipo queriam todas estar ali a me queriam manter uma coisa que não é uma postura que não é tão fixe em relação a uma postura mais solta em que podes estar a curtir um defeito de jogo como designer como uma Beyoncé ou seja lá o que for tem uma cena super arrogante com o tipo o abdominável aumenta as neves do hip-hop que são os fakes estás a ver quem sabem quem são os fakes do hip-hop mas pronto acho que uma cena e nós mesmo há muitos anos atrás fazíamos umas festas no Café Olé que fizemos pai de três festas e depois nós tentamos mudar um bocado do conceito e aquilo deixou no final mas as primeiras três quatro festas que eram nós passávamos hip-hop mas passávamos tipo naquela altura os DJs de hip-hop principalmente aqui no Porto era aquela cena tipo passar o resto da 5'9 o Nas essas cenas todas e nós começámos a fazer também passávamos isso mas passávamos cenas mais modernas passávamos o Slim Tug Lil P e eu passava tipo cenas de hip-hop que não era muito comum estás a ver e até quando eu estava a bater o double tab passávamos cenas eletrónicas e a cena funcionava mesmo estás a ver e houve ali três quatro noites que aquelas noites parecem as parpalais hoje em dia estás a ver porque nós sempre curtíamos ou seja nós não tínhamos problema nenhum em curtir o 50 Cent ou seja lá o que for mas eu desculpe olha como é que chamava aquele bar e nós vinhamos de uma cena muito mais alternativa que aquele pessoal todas as cenas que nós curtíamos mesmo eram muito mais left side alternativas e conceptuais do que a cena do hip-hop a mesma antoa o Zé Tmosfear 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 nós até que devíamos ser os esquisitinhos que não gostam de nada estás a dizer é tipo por volta de 2013 a associação possível obviamente imagino que eu estava explicado a um americano que era a Monster Jinx eu diria tipo Stone's Throw sim, sem dúvida mas é a nossa referência nós temos várias editoras labels que são referência para nós como a Stone's Throw estás-me a deixar ansioso pá pá, porque eu desculpa lá mas eu posso estar muito estás-me a deixar ansioso é de socializar muito mas eu lembro-me pá, tirando festas de hip-hop ou seja que havia um DJ a passar ação e depois tinha as pessoas a irem rimar tipo MCs tirando estas festas que pronto era uma coisa mais nicho mano, como é que chamava aquele bar que fechou o cara antes dos maus hábitos o Pitch o Pitch que eu ia para lá muitas vezes aquilo era noites de hip-hop ia para o Armazen Shire noites de hip-hop mano, e o hip-hop que passavam lá era na L estás a ver? sim, no fundo era assim mas não era mas essa altura passavam passavam a M.O.P. a Colores Ice mas essa altura já era mais solta já era uma altura ah, estamos a falar mesmo mas... estás a falar de coisas que se misturam estás a falar de um after de um concerto do Mass Tace em que se passa Lil Wayne já é um corte entre aquilo que eram os guardiões e aquilo que o público curte mesmo porque se depois passasse a noite toda a D.O.P. já nessa altura 7 na mística passagem da N.O.A.R.D. Club 2013 que nós contámos no segundo episódio e que envolve aqui um membro deste episódio o Tiago N.O.A.R.D. exceto em notas como essas muito excepcionais não batia mas não batia só vazava simplesmente eu lembro-me que uma vez estava onde é que eu estava? eu não sei onde é que estava mas estava e passaram e passaram e o DJ passou a estava a dançar estava a dançar a My Humps dos Black Eyed Peas estava sempre naquela altura todas as noites havia essa música e passou a a Chocuanes que é um dos maiores classes e ninguém e o pessoal passou e o pessoal ficou tipo assim parado a olhar numa festa de Hip Hop ah pois numa noite de Hip Hop depende de onde for porque havia uma altura em que havia o Hip Hop mais mainstream que se separava muito do que é que um Hip Hop Ed cortia mesmo e acho que agora está muito mais um Hip Hop Ed eu fui ver Snogoon se estavam 20 pessoas gostaste de ter esse concerto lembras desse concerto? eu estava ao lado numa celebração do Bob Marley exatamente o Hip Hop Real o que é que é que é o Hip Hop Real se tem 20 pessoas numa sala? nunca mais vieram cá porquê? porque é que eu vou a Portugal se temos 20 pessoas aqui a ver oh mano bandas como o Snogoon em 2013 só existiam por causa dessas tours internacionais como é que achas que visse os tugas todos que viste e muitos deles não passavam em Portugal mas que fazem voltando ao tema ao tema da idade que me interessa bastante dos públicos quando é que foi o momento se é que existiu em que vocês disseram epá eu estou velho no sentido eu sou muito mais velho do que o público destas festas eu comecei a sentir isso nem foi bem nas festas foi quando já estava a tocar quando estás a tocar e continuas a tocar estás a ver durante alguns anos e tocas por exemplo em queimais as fitas e o público tem sempre a mesma idade mas tu ficas sempre mais velho ou seja e há alturas em que notas mesmo que tipo agora eu já tenho uma diferença mesmo grande em relação ao público porque imagina quando comecei a tocar nessas cenas tinha imagina 21, 22, 23 anos eu estava muito mais próximo do público mais novo de todos do que estou agora por exemplo é verdade no prazo também já senti isso e toca menos tempo foi pós-pandemia pós-pandemia fez-me com um choque acho que na última festa até na última festa no mouse fiz 30 voltei a uma festa da Jinx e estão mesmo miúdos é bem miúdos mas é tipo é outra geração que está a consumir outro tipo de hip hop mas tem uma estética visual muito diferente e é isso e isso eu acho que é a cena que eu mais noto agora é a diferença visual de o que é que era um ouvinte de hip hop antes e agora eles agora são ouvintes é tipo ele não é só um ouvinte de hip hop é um ouvinte muito e não metem as palas que nós metíamos isto é o hip hop isto ou não sei o que imagina a faixa de estados a passar e já notas que há pessoal que não conhece mas é fixe não é mesmo porque o pessoal eventualmente vai acabar por dançar ou tipo se houver ali uma parte em que o pessoal está a curtir tipo aqueles sets às 5 da manhã em que alguém se lembra de passar Mind the Gap por exemplo e há muita gente na pista que não conhece mas que está a curtir porque o som lhe é estranhamente familiar e há ali 40 pessoas a se sentir à brava e mesmo essas músicas imagina eu ou o Earl quando passamos essas músicas essas músicas tu só consegues passar depois já tens ganho já tiveste que passar primeiro aqueles que sabes por ti mesmo não os bolos mas sabes o que é que eles querem não é? ou seja tu tens que ganhar a primeira confiança do público para eles te aceitarem ou seja o que é que tu vais passar nesse sentido se queres passar por exemplo os Mandagap tu não podes entrar logo com os Mandagap tens que passar algumas coisas que eles curtem e criar o momento criar o momento certo para eles aceitarem um repertório emocional é como ganhas tens que ganhar o respeito do público sim 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 para ele aceitar que tu agora ok ele já partiu pode deixar por aqui duas ou três que eu não curto e vou aceitar na mesma essa é uma todeleira picha também já alguma vez eu sei que tu tiveste é porque eu lembro-me disso e vamos para aí mas vocês alguma vez tu neste caso tu não passas sonho irmão já tiveste alguém que não curtiu as tuas fotos e que te ameaçou imagina estavas na noite e gravaste um gajo a mamar uma bacana e de repente estava tipo a trair e mandou-te mensagens de insultar-te não meu tive um grande maninho uma vez que eu estava a filmar sei lá numa festa e ele não devia poder estar lá imagina filmou e disse mano não me filmes por favor e eu com certeza meu menino até a próxima e tu sim tiveste assim alguma vez passaste tu um sessão tantas vezes tantas vezes já me fizeram pizza imagina o público e o público está cada vez mais à vontade para vir falar com o DJ e para vir dar sugestões seja lá o que for e eu cada vez mais ou seja eu às vezes até estava a tocar em sítios que se calhar não estava eu tão adaptado ao sítio em que estava a tocar e as pessoas queriam mas pediam de tudo tipo eu estou a passar hip hop e vim pedir sei lá regatona ou vim pedir ou vim dizer uma música em específico aliás eu estava ainda há duas semanas só estava a tocar no music box grande momento grande momento eu estava a passar não sei a Kendrick Lamar não sei o que é que eu estava a passar tu estavas a passar tipo da internet uma cena assim mas tu tinhas bombado mas era uma noite hip hop a noite toda nós estávamos a passar hip hop e estava uma rapariga assim a apontar para mim uma turista com o telomão e dizia play hip hop a tocar da internet eu já tinha uma faixa de colaborar por dentro estás a ver? e era tipo nós a filmar a gozar com ela estás a ver? pá isto foi uma cena que também senti pós pandemia é vão despedir músicas tipo atuar-te a direitos mas o pessoal tem um dia ganhou uma vontade enorme a festa do music box tipo acabou apareceu uma turista que disse assim olha o meu amigo faz faz anos ele tem uma música que gosta muito que é amigos para sempre eu não tinha acabado isto foi durante a festa não vocês já estavam no balcão ela era tipo era ela e o amigo as luzes ligadas estás a ver? e ele gosta muito amigos para sempre por favor e as sugestões é tipo há dois tipos de sugestões havia alguma sugestão alguma junção de condições em que vocês aceitassem uma sugestão de público e pá passa daqui a três quando chega a linha de pensamento é porque uma vez e isto é uma coisa que eu nunca contei ao DJ Slimcuts e vou contar agora e vou deixar já a bomba e depois tu respondes que uma vez pediu botão e ele não passou mas foi naquela naquela casa que fica em frente aos maus hábitos ah ok quando uma vez troqueou é ok nessa casa mas aí digo aí digo grande grande ainda bem que não passaste aí bro grandes DJ sets aí esquece grandes DJ sets aí eu não registro mais diferente mas imagina as condições em que aceitaria uma sugestão eu aceito sugestão se a sugestão for uma cena bem pensada claro que às vezes é mesmo difícil as pessoas perceberem que eu não consigo arranjar o momento mesmo que seja uma boa sugestão eu posso não arranjar o momento para inserir aquela música no certo que eu tenho planeado ou que nunca acho que eu estou tentando fazer pode ser uma quebra grande ou posso já ter passado uma música de uma artista duas músicas atrás e isso eu até aceito mas também depende da proximidade também eu estou a fazer a cena da sugestão não é assim muito difícil e quando é aquela que é tipo estás a passar uma noite hip hop maus hábios tipo a noite só de hip hop e está aquela pessoa que vem pedir uma cena que não tem nada tipo o amigo hoje para sempre por isso é que eu estou a pedir aqueles exemplos plausíveis aquela coisa que eu sou melhor quando tu tem youtube e pode ser até um preconceito a minha ideia é que o ego do dj não lhe permite fazer isso aceitar uma sugestão só se for do wipe man tipo mini chico imagina se calhar aconteceu mesmo poucas vezes tipo eu ou mesmo poucas vezes nunca aconteceu não vou lembrar que alguém tem uma sugestão que eu tenho a dizer é mesmo isso que eu vou fazer mas se calhar houve algumas que eu fiquei bem pensado mas não vou fazer mas até poder fazer mas não é isso que eu tinha planeado não vou fazer mas imagina estavas a falar do ego do dj também temos que pensar um bocado do ego do espectador que está se calhar numa festa em que está toda a gente a curtir e ele vai lá e diz assim eu quero ouvir reggaeton e parar eu tive uma cena fixa para ele sai sai desse spot e vai para uma cena de reggaeton acho que as pessoas têm que saber um bocado posicionar nas festas onde vão é isso há certas transições que nós sabemos que são irónicas eu e tu algumas que nós temos na bagagem fazemos contacto visual e etc é verdade correto imagina que alguém mostrava a faixa seguinte dessa transição para sem saber ok mostrava esforço de new olá numa certa transição a um certo dj estás a tocar num assunto eu faço pia aqui eu faço pia aqui ok mostrava isso ok pronto o eco do dj permitir-lhe passar tipo aí mano este gajo esta chavala mostrou não quero vou passar outro som assim de surra não mas isso é diferente o new olá insere-se dentro do do universo da festa onde nós estamos então o eco do dj permitir-lhe aceitar essa sugestão do público sim mas imagina eu aqui quando falo do eco do espectador é do espectador que quer contrariar a tendência do certo aí eu estou a falar daquele espectador que acerta mesmo ah mas aí pode não dar jeito porque há uma noção de ppm se a música faz bem parte do mix sim mas é essa a pergunta qual é que é quais é que são as condições fundamentais para vocês aceitarem porque é o eco já visto amanhã o pessoal dizia pá eu estive aqui eu marco as condições todas pá eu tenho aqui assim na primeira olha sabes porquê 92 bpm estamos aí 92 bpm eu acho que tu aquilo que tu estavas a explicar mais fácil é se um dj já queria passar aquela música em específico e houve alguém que disse olha tem esta música e o dj já queria passar isso às vezes acontece e não passou por causa não passou por causa imagina por exemplo eu te vou contar a história da music box imagina se eu der uma ideia de ilustração ao Castro ok se eu der ele faz e sabe o que é na boa mas se uma pessoa random der ele não vai fazer é é claro ou bom não é props mas por exemplo a cena que eu estava a contar estávamos no music box eu estava a tocar e estava e eu valeramente estava a passar tipo cenas mais clássicas dos anos 2000 e pronto ia passar a lose yourself do Eminem que é uma música que passa às vezes e o segurança às vezes já te vi a passar essa merda tantas vezes às vezes passa a lose yourself e nunca deixe de passar sempre é quatro vezes se lá estiver pelo menos grande momento e o segurança que estava nas escadas estava a curtir para caralho o set e vem ter comigo e diz aquela música não sei ver bem o nome está a ver a música da Eminem da Eminem e eu era a música que eu tinha preparado ou seja com o mix ou seja eu já sabia o mix que ia fazer ou seja ele está aí para trás e faço ali um grande mix ele ficou tipo uau este gajo é o maior este gajo é o maior ele estava tipo com as mãos na cabeça como é que tu fizeste isso foi uma grande coincidência que era exatamente aquilo que eu ia fazer sabes que estavas a falar vocês sabem aquela merda que é um vídeo viral no YouTube que é um gajo que liga para uma rádio e está fazendo aqueles discos pedidos é isso já tem que ter essa merda passa essa música e canta-me uma letra qualquer e vira-se o Nelo é este é este olha mas o Nelo eu fiz esta pergunta há bocado ao Slim e ao Mini Chicks mas era virada para ti alguma vez tiveste problemas na noite por alguém de bem acabou de ficar caliente eu vou tirar a camisola tirar a camisola por favor se tiver momentos difíceis na noite pá não se digam vocês eu não estava lá eu estava no pitch eu também não estava lá eu estava no pitch eu estava no pitch então há uma história sobre isso há uma história sobre isso quantas queres? quantas queres? eu estava no pitch era carnaval mano eu estava no pitch e tu estavas na faculdade na faculdade atenção que isto não tem nada a ver com o Jinx estás a ver? o Nelo está aqui que é para eles resolverem a diferença mais uma vez vais abrir a lavandaria no anse é red table talk red table talk não porque é fudido porque imagina tiveste ali entraste ali em confronto em confronto físico com pessoas tudo tudo porque as pessoas digamos que fui tentar ajudar um amigo numa situação complicada mas o gajo não se virou para ti e disse mete a turn table no cu não foi para mim não foi para mim ainda bem pá não foi para o dia foi para o Ivo também faz parte também faz parte a não ser gente hoje em dia na altura nenhum de vocês fazia mas agora foi não o Ivo já fazia já fazia ah pronto não é bem no future sim no future eu já fazia o que aconteceu? aí foi para o no future eu pensava que tinha sido para ti tinha mais piada se fosse para ti acho que não tinha que ele estava pronto que ele estava pronto ele sentiu como se estivesse lá eu estava logo eu estava logo agora agora 2014 ele ficou tipo será que aquilo era para mim? um momento muito pesado inesperado apanha o mesmo surpresa o gajo não contaste isso? não sei eu explica o que aconteceu não pá o Ivo tinha ido tocar era uma festa na faculdade pelas hordes tu não tinhas também? eu não eu não eu não tocava ainda eu não tocava ainda eu toquei com os anos de situação eu vou especificar isto foi em fevereiro de 2015 eu estava em Paris eu estava lá para salvar o mel e senti-me mal é verdade sentiste tipo o spider sense da situação e estavas no lado não vou te explicar isto foi um instinto paternal um trauma que eu tive que lidar que foi eu soube do que tinha acontecido e pensei foda se eu estivesse lá isto não tinha acontecido tive aquela verdade porque foi então então o Ivo o Ivo estava lá a tocar e não sei o que e estava a acabar o set estava mesmo a terminar o set o set tinha acabado já e eis que se viram um gajo para ele ou diz o gajo está ao meu lado assim como o Slim está ao meu lado o gajo estava ao meu lado e o Slim e o Elon Filch eu estava ao metro não é que é que era eu fiquei assim mas o que é esses gajos não acabam de usar isto não é é o filho o que é que tu queres acho que o gajo estava com uma carroza gigante que não faz para dar uma cabeçada o que é o que é eu tomo a cabeçada direto e tu tomas claro fingi de morto logo como já fingi de morto e depois ao dia 36 do bairro dele estás a ver logo com espasmos ah não apá e pronto e o Ivo está às vezes não chamas-se filho ou ao pessoal que não conhece exato exato mas é fudido ser DJ e ele que ainda não era DJ e nisto o Ivo ainda se foi meter e pronto entretanto acho que eu não me lembro bem da história mas o gajo acabou por desaparecer no marido público não sei o que e eu fui à casa de banho lavar a careta e o gajo voltou a entrar na casa de banho e pronto ele devia estar mesmo com uma carroça gigantesca em si estás a perdoá-lo exato estou a tentar perdoar muito cristão da tua parte neste podcast agora perdoa-o em direto não é verdade não é verdade é verdade é verdade e pronto entra pela casa bem adentro e espeta mais o que é mas ele estava cego ele estava com aquele olhar já não estava cá e eu já não estou cá ele já nem falava já nem nada e acabou por estamos-nos a rir de uma história de agressão ao Nel é verdade já passou isso é a história da minha vida isso é a história da minha vida com os dois eu só me lembro de estar a sair do pitch e nós não havia o whatsapp não havia o whatsapp na altura era por facebook estás a ver e eu ligo o telemóvel tipo ligo o jasbo o telemóvel e há uma foto e eu sei exatamente é isso porque Nel não explicaste as escuelas desse incidente mas é fodido ser DJ mano porque DJ tem estas merdas tipo tu na noite mas ele não era DJ eu não era DJ a vida dele na noite a vida dele na noite mudou para melhor consideravelmente pois ser DJ nesta ocasião partiu os dentes partiram-lhe os dentes quando és DJ é tua condição na noite melhor noutras ocasiões adormeceu em cima de carros da polícia noutras ocasiões possivelmente na mesma noite adormeceu em paragensos de autocarro o tipo de escadij nunca mais aconteceu não é isso mas tipo vocês trabalham na noite vocês não deixam de ser obviamente que há DJs eu nunca tive problema nenhum nunca sempre fui mas considera que a minha vida subiu consideravelmente depois de ter começado a tocar vá lá e a tua resistência ao álcool também? também sim bastante subiu queres que eu te conte uma história? não 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 isso está super pessoal não passa para ali por favor passa para ali que isso acaba sempre assim passa para ali essa parte é premium eu sei exato tu querias muito vir a este podcast não sei fazer o que eu sempre te quis proteger disto lavar a roupa sua eu sempre te quis proteger aqui da festa não mas posso dizer também que isto não é nada grave é incrível não 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 o que eu estou a dizer é que uma vez também já vim até contigo para te salvares é uma relação não é? quantas? quantas? deixa-me sentir eles vão começar aqui o que eu precisei mais foi de ser sóbio não é? não sei não sei mas isto não é nada grave isto foi só claro faz parte da vida eu me encaste de dar-me o toque para irmos pintar por aí vocês me deixam de ter uma profissão não é na noite e na noite há sempre há a questão de trabalho as bestas da noite nós temos super sorte dos sítios onde nós fazemos festas o maus hábitos não é um sítio comum de saída noturna tem uma vibe diferente a arquitetura do espaço parece que estás a ter uma festa ilegal em casa de alguém tu entraste no corredor tens ali a sala tens ali o bar tens uma galeria de arte e não sei o que as pessoas são todas impecáveis o que entra uma galá é super respeitador com toda a gente é verdade super abertos conosco e eu nunca vi grandes tronos como se calhar vais a uma noite mais mainstream entre aspas e acontece regularmente não acontecer é raro lá não temos isso portanto eu acho que essa situação é diferente é um sítio muito especial e que acontece em bem poucos sítios se calhar é pelo país e também no music box é raro e esta situação em específico é quase privilegiada é super o ambiente as pessoas isto em comparação a muitos outros sítios que eu conheço que tive e que passei em que tipo shoutout Mike e Mark shoutout Mike e Mark nós vivemos ali é só é muito difícil acontecer noutro sítio ou noutro espaço temporal concordo plenamente mas enquanto membro do público foi isso que me atraiu ao maus hábitos antes de haver propa leis inolá sem dúvida sem dúvida e depois foi só uma junção fixa de um coletivo que eu seguia sim claro depois temos e é uma coisa que me indigna vamos pôr em muitos casos é a política de porta é uma coisa de muitos bars discotecas e o maus hábitos sempre foi e até ver ainda é sim toda a gente entra toda a gente entra acho que um dos momentos mais ridículos da minha vida e isto não é para trazer histórias pessoais nem nada foi mesmo uma coisa ridícula foi quando barraram o Castro no gar postar de calções de fato dadidas é aliás era um calça calças rasgadas calças culpadas ele até disse o seguinte é um argumento meio novo rico mas é verdade isto o que eu tenho vestido custa mais do que as calças desse pessoal que está aí dentro essas calças de ganga mas qual é que é qual é que é a cena meu foi um argumento estúpido não o argumento faz sentido não o argumento faz sentido porque o dinheiro não é obrigatoriamente dress code não estou convosco nesta cena não eu acho que o argumento faz todo o sentido porque tu aí disseste olha tu estás a discriminar-me numa cena de classe mas eu tenho a classe material aqui pode ser achar que a estética não está apropriada mas eu estou-me a cagar para ti acho que fizeste muito bem eu acho e o meus hábitos é a prova que esse que esse controle e essa tentativa de controlar o ambiente das casas e o público não funciona não funciona em lado nenhum porque porque no maus hábitos toda a gente pode entrar e tu chegas lá e as festas de certa maneira têm bom ambiente ou seja não há problemas não há assaltos não há porradas não há assédios não há desrespeito tudo que eu estou a dizer já pode ter acontecido mas em classe em escalas muito mais pequenas do que acontece é um espaço de muito mais tranquilidade é porque eu acredito de certa maneira quando tens quando os DJs e há uma energia e os empregados e os seguranças e está tudo está tudo na mesma quando há uma vibe boa dessas pessoas todas e não há mais energias entre seja isso que está acontecendo seja o barman seja o gerente seja o técnico de som as pessoas sentem essa essa que está tudo bem que está tudo ali para a mesma coisa e mesmo os que são até mais problemáticos nem se sentem tão à vontade mas deixa-me só dizer uma coisa eu acho que há aí uma parte muito importante que é uma coisa que nós aqui costumamos discutir no podcast que são os fatores indireitos e eu acho que neste caso é a geografia pode ser é difícil tu tropeçares de maus hábitos ou seja é uma escolha pensada tu ires para aquele sítio estás longe do sítio da zona central das galerias estás do outro lado do vale literalmente depois tens de subir cinco andares e claro que quatro peço desculpa quatro sim mas não é uma coisa de fácil acesso tenho aquele público mais comum não é uma coisa eu acho que isso conta um bocadinho não na totalidade mas que ajuda Castro eu queria dizer como ou seja como frequentador ou ex-frequentador que agora já não sai muito mas quando saía é uma pena tem saudades tem saudades eu se há coisa se há coisa tipo imagina eu estou um bocado a cagar para seguranças para bar para quem está imagina isso é uma coisa indiferente estás a ver mas uma coisa que os maus hábitos sempre me trouxeram era mano uma espécie de eu ia com três pessoas tipo eu nunca eu conheci imensa gente nos maus hábitos estás a ver não era tipo eu conhecia pessoas fora dos maus hábitos e chegava aos maus hábitos e reconhecia estás a ver falava com elas ou seja era mesmo o próprio ambiente daquilo pá que lá está eu ia para os maus hábitos eu ia para a noite mas nem era bem ou seja eu nunca disse que ia para a noite estás a ver para mim ir para a noite é ir para o tipo ir para o clube não é bro eu disse eu vou sair à noite o copo estás a ver que eventualmente possa ou não ir para um sítio ouvir música mas que eu estou num lugar que mano o pessoal ali já está tudo para pelo menos eu já não vou lá algum tempo mas mas o vibe é a mesma coisa estás a ver é um pessoal mais velho que eu lembro que era puto quando comecei a sair mesmo o pessoal mais velho estava lá tipo num era tudo igual não há tripes isso é cena mais fixe e o olhar de lado que isso é que me incomoda não é muito estás a ver e está assim o pessoal olhar de cara feio há muito ego e o problema é quando são dois gajos tensos eu olhar de lado um para o outro porque está querendo olhar de lado para mim eu vou olhar para o outro lado estás a ver no meu cara ali estás a olhar para mim mas te reparas com o olhar estás a ver então deixa-me logo mais desconfortável mais desconfortável com os maus hábitos sempre foi não isso é mega privilégio temos uma sorte gigantesca ali quase eu já tive bioma e por isso as próprias seguranças não são conflituosos se eu estiver na casa vêm a fazer merda eles não vão lá sim então não te vão querer matar são mesmo os maiores é verdade tem que fazer o trabalho deles como é óbvio mas são pessoas altamente lá eles têm um trato com as pessoas estás a ver eu acho que é uma cena que em muitas discotecas eles pensam assim tu estás aqui é um privilégio estás a ver tu tens de sentir-me um privilegiado por nós te deixarmos vir aqui e não é só para o público mesmo para os músicos o maus hábitos é todas as casas que eu conheço do país é a casa que melhor trata de certa maneira melhores condições trata os músicos que não são de alta gama ou seja o maus hábitos é uma casa que nós estamos lá a fazer uma festa nós não temos que pagar produção nenhuma e temos um técnico de som a noite toda em que também trata das luzes temos os músicos por exemplo aquelas bandas que andam em tour pela Europa o Dark Sun imagina o Dark Sun que é de Lisboa o Dark Sun dorme no maus hábitos nessa noite nós temos um quarto ele tem um quarto para os artistas que venham do mundo todo ou que sejam de Lisboa que vão lá tocar podem lá ficar tomam bem facilitam tem técnicos sempre a noite a noite são até 6 da manhã sempre disponíveis também porque o princípio é o público é um sítio que os músicos se sintam tratados como devem ser e o público também se sinta tratado como deve ser ou seja dá importância às duas coisas vai haver um bacana que vai fazer uma para ouvir um podcast que vai fazer uma uma casa no Porto que o Conceiteia-se é tipo um hostel barra casa de espetáculos é que ele não é um hostel mas é tipo imagina quem é o negócio da net o Tiago Paiva ah o Tiago acho que eu conheço o Tiago o Tiago Paiva o youtuber vai fazer isso eu acho que o conceito é muito interessante se não for bem nada se for ou seja se for mesmo uma cena mas imagina mas ele está a ver isso como um negócio imagina o mal-usá mas se é um negócio e eles ou seja eles não têm obrigação nenhuma de dizer olha vocês vêm aqui da Alemanha e até têm um sítio onde dormir porque qualquer casa na Europa diz olha vocês vêm aqui e depois já vocês podem ficar aqui até lhes dão de comer num restaurante quando eu disse bem nada esse espaço foi uma cena bem feita foi uma cena bem aproveitada acho que o conceito mas é bem feita porque são coisas um bocado conflituantes aquelas infraestruturas os maus hábitos não esqueças imagino que ainda seja aquela associação cultural não é não é feira de variedades limitada não é aquele nome que foram a empresa na hora eu acho que isso na Génese fez diferença agora até se pode alegar que as políticas são diferentes mas se o Tiago Paiva quiser fazer uma coisa para ganhar muito dinheiro ele faz ali uma cena de festas mas não é para ti a cena é como há os hábitos é dos poucos sítios que é para as pessoas da cidade da cidade do grande porto porque depois também há também há problemas aí e porque políticas de porta subidas de preço ridículas seleção por outros modos tipo dress code etc são fatores discriminatórios claro sim imagina qualquer outro promotor da noite qualquer outro empresário da noite a nossa festa a primeira nunca nos deixava ficar com a porta iam nos dar um negócio para eles ganharem o mais sem dinheiro possível iam subir os bilhetes dizer ok muita gente vamos subir o bilhete eu nem posso dizer vamos fazer um bilhete a 6 euros nem pensar isso não pode acontecer dizer é 5 euros e qualquer outro empresário dizia não vamos pôr isto é 10 euros porque está a dar e eles têm e vendiam nem mesmo mas eles têm uma série de princípios que são mesmo raros é quase um unicórnio já tive muitos sítios conheço muita gente do mercado e ninguém é assim mas é por isso que a ideia do bacano que eu por acaso querem com isso na cabeça porque não é um conceito que há muito pouco daí eles estarem tão bem com os mais pequenos e eles também o princípio é o mesmo eles estão aqui aquilo não é só para ganhar dinheiro é para fazer não está a falar mas ACB não é inovador eu sei que não é fixe eu pensei que estavas a falar de Mós-Arbs não mas os Mós-Arbs é dos poucos assim sim sim não é raríssimo é raríssimo não tens o caso em lado nenhum mano porque imagina e há uma coisa que eu acho que devia haver mais que é juntar 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 coisas estás a ver como fazem os Mós-Ábitos fazer os Mós-Ábitos para a estação tem uma cena para exposições tem restaurante estás a ver tem uma sala mais pequena para isto até podiam fazer mais estás a ver sim sim mas eles não quiseram fazer isso tudo uma vez o Mós-Ábitos abriu como uma sala de exposições de fotografia estás a ver uma sala de exposições o Mós-Ábitos inicialmente nem era um clube era tipo um espaço super alternativo que tinha exposições agora depois aquilo ou seja eu lembro uma antiga há 10 anos atrás ou mais isso era Mós-Ábitos e Mós-Ábitos era tipo um sítio super alternativo com 20 pessoas lá dentro a pista era do outro lado tem a conversa do género cultural lembro-me perfeitamente dessa altura estava no circuito de casas do contagiarte e essas pronto está aqui feito não é contagiarte não é não pensa teres tinha de reggae quarta-feira uma pequena ritmo reggae a quatro duas vezes o fulano deixa-me só encerrar aqui o capítulo de Elogio ao Maus-Ábitos isto é uma mensagem subliminar para baixarem o preço da cerveja faz favor dois paus depois da meia-noite vamos voltar a Jinx se vocês pudessem escolher uma merda para poderem fazer tipo um projeto estás a ver ou tu tens uma leva super profissional estás a ver tipo o Dre estás a ver assim ainda mais e puderes pôr o Nell e puderes pôr os outros pessoal todo a tocar ali acolá estás a ver tipo Rock in Rio por aí estás a ver tu na parte na parte da audiovisual da multimédia nós não pensamos na Jinx numa cena nesse sentido de crescer nesse sentido ao ponto que nós estamos a fazer esse tipo de coisa ou seja se nós expandíssemos era por exemplo nesta escala que nós estamos aqui a fazer tipo ir crescer para a Europa ou crescer para a América mas não nos sentimos nós nunca vamos chamar em stream que a música que nós fazemos não vai ser é isso mas por exemplo tu achas uma ficha Europa fazer tipo uma tour por Bélgica França sim nós gostávamos de ser mais ou seja nós para expandir gostávamos de ser curtíamos por o nosso carimbo noutras cidades europeias e fazer um bocado a mesma coisa noutros sítios e já pensaram a fazer isso? claro não sabemos ao certo como é tipo como é que vais chegar a uma barcelonizar não mas vocês podem não sei estou aqui a dizer à toa mas se calhar vocês falam vocês falam com pronto vocês são pessoas da noite vocês têm o Dark Sun por exemplo têm que conhecer muitos músicos em que sentido? porque imagina os maus hábitos se dizer que têm ou que conhecem pessoas existem uns maus hábitos em Espanha sim mas o que é que acontece imagina eu se quiser fazer uma tour da Monster Jinks pela Europa eu até posso conseguir organizar só que imagina quase todas as bandas que fazem essas tours que são de Portugal e dizem ai aqueles gajos daquela banda de rock que estão a tocar em todo o lado na Europa essas bandas estão a tocar em coisas parecidas com os maus hábitos e estão a ganhar a bilheteira ou seja e é muito difícil estás num sítio em que ou seja ninguém te conhece e estás a ganhar a bilheteira ou seja vamos imaginar que eu tenho uma banda de 5 pessoas e tenho que os pôr na Bélgica elas têm que dormir têm que comer têm que haver a viagem para a bilheteira compensar é um negócio impossível ou seja é um investimento grande que muitas bandas fazem no sentido ok vamos fazer investimento ou alguma caravana até se cair um bocado para fazer de conta que estamos a bater nos outros sítios para bater um bocadinho aqui não estava a falar nessa perspectiva estava a falar porque você só uma coisa que eu percebi hoje é que vocês dão muito mais valor a ligações pessoais do que propriamente a show off fazer uma tour era uma cena para vocês é uma cena que queremos fazer há mais tempo mesmo que não fosse para lucrar naturalmente sim não é para lucrar é que nós não podemos acontecer naturalmente e tu teres a ligação de se calhar ires a um sítio que é um equivalente ao maus hábitos em Espanha mas foi porque conheceste um gajo que veio cá tiveste uma relação fixe com ele e se não foi-se proporcionando assim naturalmente esse é o próximo passo mas também é uma coisa que não sabemos fazer ou seja pelo caminho que se bate nós ainda estamos a aprender não sabemos exatamente quais são os passos para isso acontecer claro que queremos isso agora como é que se faz como é que se vai acontecer não sabemos mas daqui a 5 anos já sabemos isso até vai funcionar eu espero que sim e tu Mini Chicks? eu gostei de fazer uma tour com os meus meninos Gingues em Barcelona a tua cena a tua cena no digital ou no analógico ou o que for num vídeo ou num vídeo sim como assim? curti a fazer tipo videoclipes estás a dizer o que é que eu se calhar gostava de fazer não é curti as boas fazer era tipo fazer vídeo no nível superior que existe estás a ver com mais produção mais qualidade mas curti a fazer cenas de videoclipes essa cena para músicos e assim? está aí contactem para já não daqui a uns tempos para já não não é muito trabalho se bem que já há uns bons vídeos realizados por ti também já fiz uns vídeos Pedrinho Filmes Director Pedrinho Filmes Tipo o Selim Campos uma vez achou que era bem tipo o nome da minha empresa que não tenho e é ótimo já devia estar aberta já devia estar aberta era Pedrinho Filmes porquê? porque lá em Leicester toda a gente me conhece como Pedrinho e o que é que eu faço? Filmes e é o pior nome de sempre várias maneiras esse nome não é espetacular ele assim até estávamos ali no parque ele assim a pegar em pessoas olha ele é o Pedrinho faz filmes não achas que a empresa não se ia chamar Pedrinho Filmes e toda a gente não não sabes nada próximo só que a partir daí começamos a dizer começamos mesmo a dizer Pedrinho Filmes com bom branding com bom branding mas há aqui uma questão importante que tem a ver com o setor cultural em Portugal vocês acham que se o setor cultural em Portugal tivesse maior dimensão e fosse mais fulgurante que essa vossa perspetiva muito relaxada quanto à dimensão financeira e económica da coisa poderia mudar porque existiria uma oportunidade mais clara não é relaxada por exemplo isto não é uma postura relaxada é uma postura tipo nós se calhar temos confortável tipo não aspiramos ser milionários com isto ou ser ricos com isto queremos é estar bem e confortáveis e é fazer aquilo que gostamos sem nos influenciarem nesse sentido eu não estou a pôr de lado nada nisso só estou a dizer que num setor cultural numa economia com características diferentes da portuguesa mas isto é válido para DJ e para videografia para qualquer área que tenha que ver com artes e cultura vocês acham que a vossa perspetiva poderia mudar um bocadinho e se calhar esta pergunta é colocada desta forma mas é abordar um bocadinho o setor cultural em Portugal e as possibilidades de profissionalização da cultura mas nós acabamos todos por ter um papel o papel que nós temos dentro da Jinx acaba um bocado por ser semelhante ao papel profissional que nós temos fora da Jinx isso iria ou seja mas a Jinx podia ser o teu trabalho mas o que eu penso sobre isso e já falamos muito sobre isso é imagina como nós olhamos para isso a Jinx é um nós não queremos que a Jinx seja o nosso trabalho ou seja porque nós aí vamos olhar para a Jinx como uma coisa que tem que faturar que tem que pagar ordenados que tem que ter responsabilidades e se calhar nós quando tivermos essas coisas todas a acontecer possivelmente vamos ter que mudar algumas coisas a abordagem que fazemos ou seja eu vou falar no meu caso em específico todos os conhecimentos que eu tenho da Jinx e as pessoas que eu vou conhecendo e todas as pessoas que a Jinx me chegou e até a credibilidade e o respeito ganhos de algumas pessoas por causa da Jinx e por andares aí no meio tu podes pegar nessas coisas todas e fazer outras coisas para ti para te sustentares nesse sentido ou seja a primeira festa que eu comecei a organizar foi o meu Super Palais e hoje em dia organizo mais festas diferentes fora da Jinx ou seja e tu usas esse eu esqueço que quero ganhar dinheiro que vou ganhar dinheiro com as outras coisas com as outras coisas tudo que está a volta e a Jinx é o nosso porto seguro para nós até podermos ter ideias malucas e podermos fazer uma garrafa de vinho e oferecer porque nós estamos a perder dinheiro com isso então saber isto não é imagina qualquer contabilista vou fugir outra vez da condição particular da minha questão se houvesse mais oportunidades de ganhar dinheiro se tu fazendo a Jinx se apesar de fazer mais nada se calhar possivelmente sim 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 isto tem que ver mas eu também acredito eu sempre essa parte cultural imagina nós apesar deste ano termos recebido um apoio do Garantí Cultura que foi espetacular de dinheiro que nós nunca vimos e que vamos aplicá-lo muito futuramente o estado social funciona sim sim é verdade e isto não foi minimamente sarcaste tivemos um projeto aprovado que nos garantiu muita coisa foi daquele projeto o CID também entrou? sim sim foi porque o CID achou que não era dinheiro suficiente para ele fazer um disco porque eu tenho muita pena que isso tenha sido o CID achou uma eu não sei eu não consigo fazer um disco mas é fixe imagina nós com o projeto Garantí Cultura vamos fazer uma box com uma box em vinil vamos lançar 14 EP's ao mesmo tempo da Jinx tudo em vinil em que cada vinil tem um B-side ou seja vamos imaginar o lado A é do World e o lado B é do No Future e no total são 14 EP's todos com capas de artistas diferentes nacionais ou seja o World tem uma capa do Pedro Podro o Mafo tem uma uma capa do Carleão ou seja é uma colaboração entre 14 músicos da Jinx e 14 artistas visuais artistas visuais que nós sempre trabalhamos e que ainda vamos fazer uma tour associada ou seja qual é o nome do projeto? uma Monstra Jinx Cromática fica aí o plug esperem pelo projeto amigos porque vai ser muito que tivermos que trabalhar isto durante aliás é muito bonito mas vocês acham que vinil tipo ok é uma peça de coleção é só por isso que nós é só por isso? sim sim mas a maior parte de hoje a maior parte daquilo que é lançado é tudo produtos de coleção por exemplo a garrafa a garrafa isto é uma oferta nem mesmo sim mas tipo já lançámos as calções de banho frisbee mesmo os discos também imagina mas o que é que eu estava a dizer agora é que me lembrei pelo que estavas a dizer dos apoios e não sei o que eu de certa maneira sempre acreditei muito que é tipo tens que ver ou seja é muito difícil como é que tu não sei se o Estado devia pagar um concerto vazio estás a ver? é isso ok eu sempre pôs isso muito em questão estás a ver é tipo porque é que eu devo ser apoiado se eu não tenho é um ponto muito difícil estás a ver e eu acho que obviamente os apoios estão todos os outros mal direcionados para os mais uns que estão aqui que controlam esses apoios todos muito melhor que nós ou seja e apesar de tudo nós estamos aqui há 14 anos ou 15 e não sei o que isto é a primeira vez que nós ouvimos falar de um apoio que recebemos um apoio porque eu acho que sim acho que devem senão para começar é uma parte dos deste exemplo é uma parte dos atores em Portugal que estavam no desemprego pois pois porque tu vais ao teatro que tem 7 pessoas e 4 são da família sim mas eu estou e eu não estou a dizer-lhes compreender sim 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 estou-me a rir mas por exemplo e depois já não podias fazer a cena porque imagina mas não podias fazer isso é mais ingrata é mais ingrata a arte deve ser das formas do trabalho que é trabalho na extensão ser trabalho mais ingrata que existe sim sim é super e não estou a dizer isto numa de ai eu limpei meus artistas não é verdade bro a arte é ingrata e tu podes mano o gajo mais talentoso que eu conheço nunca fez nada nunca fez nada a nível artístico ou seja fez mas nunca vive ele disso estás a ver e é a pessoa mais talentosa que o criança mas às vezes eu sinto também que há muito nos artistas às vezes é preciso mais alguma coisa é preciso haver uma motivação extra é preciso as pessoas quererem mesmo é preciso as pessoas não desmotivarem quando as coisas correm mal porque as pessoas às vezes também idealizam as coisas de uma certa maneira e elas não correm como nós esperamos e as pessoas vão logo abaixo e tipo em Portugal é um país muito pequeno ou seja o processo vai ser mesmo longo até as coisas acontecerem as coisas não acontecem de um ano para outro em dois anos tem interesse muito menos de uma alternativa as coisas demoram é um nicho de um nicho de um país super pequeno ou seja mas é por isso que haver apoio é aí que o estado social tem que funcionar é tu por exemplo olha como eu vejo imensas pessoas a dizer ah eu tive três trabalhos e desses três trabalhos consegui fazer um álbum e desse álbum tipo recebi uma herança e depois tive uma herança e pronto e tenho isto e agora eu consigo viver da arte estás a ver? fixe mas tu também pode fazer mas por exemplo nós temos muitos aliás 90% dos artistas de Jinx que nós temos não vivem da arte mas têm uma posição super confortável na vida porque viram a arte como o seu hobby ou seja por exemplo o Darksever tem um emprego full time e ele neste momento está numa posição mesmo confortável da vida dele porque apesar de ele não viver da arte é o que nós dizemos muitas vezes nós não vivemos da arte mas vivemos na arte estás a ver? ou seja e é isto ele conseguir receber esse amor de vir a uma festa e ter a parte prazerosa de muitas coisas e se calhar o sustento dele mas isto é porque o país é muito pequenino ou seja os meninos que tu vais receber faz atenção mas a coisa de nicho vai ser fazer beats mas é essa mudança de perspectiva que eu estava a perguntar mas agora tenho uma pergunta quem é que é o grande artista que nunca publicou nada João Castro? eu não vou dizer porque a pessoa nunca posso dizer isto eu fiquei a pesar disso também não publicou publicou mas não tem poder económico para teve que ir trabalhar o Rissa para mim olha olha cara de barata malo punha pata na cozinha e eu sou o boi se mata imensa cabra antes que a casa abra não vim roubar os ovos douro da vossa galinha só vim pôr novos ovos na vossa garganta saído um tasco da grande gandra é verdade ele teve por acaso teve um talento desperdiçado bro eu estive com ele eu quando estou com ele sei sim eu só vou dizer o nível do bacana não 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 pelo menos até agora deixa-me dar aquela pep talk a Vera Wang se achas quem é nunca só desenhou o primeiro vestido aos coerentes é verdade o Morgan Freeman também só foi conhecido o Colonel Sanders KFC mas eu não gosto eu não gosto eu não gosto desperdiçado pelo menos até agora pelo menos até eu não gosto desses exemplos porque imagina desculpa Castro eu desculpo tira vontade obrigado irmão porque é desde que o Castro conhecemos e o Chico também que sempre foi super talentoso ele sempre investiu primeiro começou no desenho mas depois começou a produzir também e era sempre é tipo handyman o gajo em tudo o que tocava sabia fazer mas eu vou dizer porque é que eu não gosto é verdade senhor e eu vou dizer porque é que eu não gosto desses exemplos porque essa cena é que tu dizeres é pá ele começou aos 45 e teve sucesso está bem mas a quantidade de pessoas começaram aos 15 a 6 a 7 a 8 a 9 a 20 a 20 a 20 a 30 a 30 anos e não têm sucesso é muito maior mas imagina aí acho que também nós entramos por uma questão muito pertinente que é nós romantizamos esta ideia o artista sofrido também romantizamos isso mas romantizamos muito o caso que derrubem nós romantizamos a exceção tens toda a razão e odeio isso é disso que é feita toda a nossa mitologia todos os filmes tu vês o herói o Bruce Willis salvou o filme o mundo 5 vezes Tom Cruise não fala aí do Bruce Willis Tom Cruise qualquer um desses atores salvou o mundo o personagem numa situação que é em 40 milhões sem um arranhão o The Rock a subir lá o submarino nuclear no Fast and Furious Jason Statham é a coisa mais improvável do mundo é disso que nós vivemos para nos motivar mas pronto eu acho que também aí depois entrou uma questão muito importante que é tu fazes arte para ter sucesso ou fazes arte pela arte e é isto que eu sinto que a Jinx com o que o Selim estava a dizer nos mete numa posição super confortável que é a partir do momento em que um artista que está na mostra Jinx olha para isto como é o hobby mais profissional que tu podes ter tens uma liberdade criativa muito grande porque sentes que não é aquilo que te vai ter que pagar as coisas até porque artisticamente depois vês muitos artistas que estão obcecados a fazer músicas para bater que nem era essa a origem deles que estão preocupados com o dinheiro que vão receber mas não vocês vão receber e tu vês e sim imensos alvos que são alvos feitos e que tu ouves aquilo tipo esse gajo está mesmo a querer aqui estar sério e passa a ser um trabalho como os outros e passa a ser um trabalho no momento do início que é o nosso pensamento e a nossa ideologia acaba por ser sempre essa ninguém está aqui tipo a minha música não bateu e não sei o que e até vou ver houve uma altura que andava a tocar muito em muitos sítios que não me sentia e naquela altura eu estava a sentir esta cena do DJ como exatamente um trabalho em que eu já não me estava a divertir eu estava a ir para os sítios não me estava a gostar dos que estava a ir e estava puramente estava em situações que às vezes não estava confortável e estava puramente a fazer aquilo por dinheiro mais nada era só o dinheiro e isso tinha tira prazer claro tirava prazer toda eu só recuprei tira prazer mesmo das partes boas mesmo dos gigs claro era o que eu dizia muitas vezes é tipo o pessoal acha que estás aqui no Somália altamente mas isto não é sempre assim isto aconteceu de uma maneira mesmo fixe não foi bem para isso o que ele está a dizer mas foi tipo a primeira vez que eu fui fazer um vídeo para o Selim tipo nós chegamos ao sul-oeste estás a ver tu chegas àquele tipo à área lá onde os VIP estás a ver e ele entra e mesmo sério assim isto não é sempre assim passado 3 datas estás a ver o backstage era um armário que tinha a volta a casa do Leia atrás do palco a dar drama no base 4 gais cheios de frio cheios de frio tipo uma coisa de metade eu sei que vou tirar um só estou pensando posso fazer isto? eu sei que não força porquê isso estamos aqui vossos três lá vou entrar que é um gajo quer ser escultor e tem 35 anos e hoje amanhã quer ser escultor estás a ver? tu vais ter que perder andy horas da tua vida a aprender a ser escultor sim se o gajo trabalhar estás a ver? não vai conseguir nunca na vida aperfeiçoar aquela craft porque vai ter que trabalhar e vai chegar a casa e vai começar a pum 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 mas isso é o problema de muitas vezes isso é o problema da cena é só tu mesmo sim mas tu estás a fazer por gosto a cena do gosto é que devia as pessoas mesmo que corram por gosto não estou a falar tipo de serem milenários não estou a falar de viverem à grande não mas receberem uma uma quantia estás a ver? para poderem fazer para poderem trabalhar nem que seja só comprar materiais quantidade de pessoas super talentosas aí que não conseguem comprar uma guache estás a ver? não conseguem comprar um bom lápis de cores eu acho isso bem mas só que imagina eu falo isto e tenho um exemplo direto mesmo em casa tipo o meu pai toca mesmo bem guitarra e já tocou guitarra durante muito tempo eu olho para a cena dele ele gosta mesmo de tocar guitarra e ele toca três horas de guitarra todos os dias e não é porque lhe vão pagar no fim do mês é porque ele tem mesmo prazer em tocar guitarra eu entendo essa cena de um gajo com apoio pode tipo pá tem uma janela para aproveitar uma skill mas esse apoio que não era só par tinha que haver quase para tudo um gajo que queria jogar básquet um gajo que queria jogar futebol sim sim isso era mas isso era um mundo ideal em que todas as pessoas diziam eu quero ser isto e o Estado vai investir não mas não é mas não é tipo as coisas serem depois como é que tu diferenciavas os comerciadores que não mereciam sim é verdade tinha que ter um grupo de juízes que diziam ah não vamos apoiar este gajo e este não como é que se vença e depois e depois os juízes iam ter que não é juntavam-se para decidir x pessoa não é isso a intenção que isso existe na arte contemporânea é pura e duramente assim não é isso mas o Chico disse eu estou farto de dizer isto o Chico disse quando veio o orçamento do Estado deste ano o Chico disse uma coisa que foi é 1% 1% é muito dinheiro eu gostava era de saber por onde é que vai esse 1% foi uma coisa assim para ser tu disseste e é verdade é tu saberes porque assim é para tu saberes não é que esse dinheiro é aplicado esse dinheiro é aplicado a onde? é aplicado para poderem ajudar a vocês e a mim estás a ver? melhores condições é para os mesmos é para os mesmos mas é isso mas é isso que eu acho se calhar se vocês olha pudessem ter uma ajuda para pagar para pagar a renda de estúdio estás a ver que vocês têm nem que fosse só tipo 30% bro era uma ajuda são essas pequenas e vocês não iam deixar agora vamos já não vamos fazer isto por gosto não vamos continuar a fazer por gosto mas é uma ajuda era só isso tipo e se calhar deixa eu revolta um bocado deixa eu só ser advogado do diabo deixa eu só ser advogado do diabo que é disseste é para os mesmos ou é para nós mas qual é que é o critério ser os mesmos é sempre mau? é é sempre mau quando as coisas são más como é que é? define mau pois porque aí já tinha que ser para todos iguais calma calma define qual é que era a porcentagem que retirarias de um lado qual é que era a porcentagem que retirarias de um lado para o outro há aqui várias várias dimensões mano se o caixa é vamos por assim é subjetivo o gosto pessoal isto é uma é uma teoria muito liberal em termos económicos à qual eu não subscrevo totalmente mas que tem o seu efeito que é se houver investimento seja público ou privado em determinada área vai naturalmente subir os preços dessa área os preços neste caso podemos falar quase da elite ou seja há possibilidade de subida os liberais dizem que é uma obrigatoriedade que é uma maré que sobe levanta os barcos todos não é bem assim a economia mas há a possibilidade de subir porque cresce o setor e crescem as oportunidades a partir do que aparece e não quando falamos do setor como toda a gente aprendeu e vocês já sabiam perfeitamente durante a pandemia não falamos só de artistas falamos de técnicos a gente está envolvida na segurança e esses até foram os mais prejudicados porque não estavam protegidos mas é que esta é uma conversa o pessoal das bolotes exato e agora nas a comer os cachorros secos quem é que vão tomar importante tipo sete da manhã na queima das fitas tens um pão com chouriço eu não tenho respostas são só perguntas que eu tenho não tenho respostas para isso mas não há respostas e é por isso também não há assim muitos países no mundo com modelos nesse sentido a Alemanha tem um modelo engraçado mas não sei o modelo francês tem a ver também como que tu tens de auto-propor tens de ser aceito depois é que ele vai demorar pois é isso o modelo francês é interessante pelo menos daquilo que eu sei porque não não é só no output no resultado ou seja mostra-me que tiveste 700 pessoas em 10 festas é mostra-me o número de vezes que fizeste as coisas acontecerem e parte do financiamento que o Estado dá ao setor cultural atenção estou a falar isto de cor já não tenho nada presente a informação específica mas é esta a ideia que tenho acho que é algo que funciona bem porque também funciona no intermédio funciona tens critérios para os resultados que obtiveste no sentido qualitativo quantas pessoas é que de facto usufruíram daquela que é a tua produção mas qual é que é o teu grau de dedicação a isto porque é aquilo que nós é aquilo que nós estamos a dizer seja que é talentosa que é trabalhadora e que não tem por ser e que agar para o talento uma pessoa que queira as pessoas não têm que ser talentosas pode ser uma pessoa que quer não tem que ser naturalmente uma pessoa talentosa para a coisa vamos aqui vou usar o exemplo clássico da cultura tua a Maria Leal se quer muito tem muito tu consideras na tua avaliação que tenho mesmo direito sim lamento acho que sim tem que ser tipo é assim numa perspectiva muito linear é aquela questão se assumirmos que o gosto é subjetivo mas é mas de certa maneira há gente que olha para a Maria Leal como se calhar olham para o Travis Scott é verdade é verdade mas as estruturas de poder tipo na sociedade isto é um tipo de poder simbólico que é o poder dos campos que é a dominação não vão aderir a essa narrativa sim sim percebes porque eles porque eles porque já se desenvolveram mecanismos de discussão e avaliação do gosto sim por isso é que existe um júri para representante na Pianal de Veneza por isso é que existem uma série de mecanismos já institucionalizados em algumas correntes ok mas a arte é um organismo vivo certo o que hoje era incrível amanhã bem posto não vai ser fixe então esse júri tem que estar sempre a ler tem que estar a para tem que estar a para tem que mudar o júri tem que estar a para sim pronto ok bro mas é isso mano tipo hoje a Maria Leal não bate se calhar ou seja já bateu mas se calhar a Maria Leal eu acho que a Maria Leal ela é a Riona estás a ver e vai ser sempre a Riona tipo mas é a minha opinião mas se calhar a Maria Leal já vale para um tipo de público se calhar caiu um meteorito daqui a 3 mil anos encontrou uma maquete da Maria Leal é isso é espetacular isto é isto foi e estão lá o pessoal de belas artes é o único tipo da música os aliens os aliens da Maria Leal estás a ver as grandes estátuas gigantes da Maria Leal a única gestão musical que há da terra da Maria Leal já paraste todos os grandes artigos os artistas eram pobres na altura deles já se está a gostar todo daqueles já se está a gostar todo daqueles eu até acho que a grande parte deles eram ricos além disso ser factualmente errada descontestabilizada eu também acho que a grande parte deles eram ricos já eram ricos é grande tanca nada bro imagina eu tenho a ideia que até há uma certa parte ou seja há muito pouco esta é a geração que tens a pessoa a criar arte que não vem de sociedades mais abastadas acho tendencialmente os fricos com guita os fricos têm todos guita os fricos têm todos guita estás a falar do tempo do renascimento? não bro todos os tempos os fricos os fricos tinham guita para poder fazer a tendência imagina quase todos os músicos que tens cá em Portugal os grandes antigos vêm de famílias abastadas muito até por exemplo o pai do rebeloso foi o primeiro presidente do Porto depois do 25 de Abril ok ok mas isso nem é por aí não precisa ser na chance embora isso ajude imenso e tem que ver com o conforto material que tens para poder desenvolver profissões de menos utilidade de menos utilidade social porque a arte não tem que ter utilidade mas o desenho tem senão vais sentar numa cadeira toda triangulada sim 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 mas aí o desenho combina a arte com a funcionalidade exatamente mas por exemplo mesmo no Renascimento é assim obviamente que os Medici eram riquíssimos e que o Leonardo da Vinci era um Zenando em termos sociais ok em termos de poder económico mas vivia muito melhor que muita gente que as Magdalena maioria porque era mecenado e era uma exceção obviamente que a pessoa que criava que arranjava uma maneira de expressar criativamente que as técnicas não estavam desenvolvidas era diferente veio um monk se era rico não sei porque se calhar era há muita gente que há muita gente que não é é só esta esta noção de nós pensarmos no sucesso e na qualidade numa métrica de sucesso quase totalmente ligada ao sucesso financeiro ao bem-estar material é que desvirtual que não tem uma utilidade e é para isso serve o dinheiro é para te demonstrar a utilidade sim mas eu não estou a dizer que o dinheiro que o dinheiro é sinónimo de sucesso não sucesso é talento mas é sinónimo de sucesso podemos todos concluir que o dinheiro é sinónimo de sucesso dinheiro ok 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 sim 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 depende dos campos mas sim é um estándar da nossa sociedade pensar que o dinheiro é sinónimo de sucesso mas se calhar mas diz-me uma que não seja porque agora achas que há alguma profissão alguma merda que possas fazer que dinheiro não é sinónimo de sucesso num campo artístico em que tu se calhar és valorizado pela tua arte mano diz-me uma coisa tu alguma vez viraste para um ilustrador e disseste-lhe assim tu pintas de caraças quanto dinheiro é que fazes? eu estou pertencente não tens razão mas tu respeitas pelo que ele faz ou seja se calhar para um leigo que acha muito importante o valor comercial que uma peça artística tem concordo contigo plenamente mas quando tu estás a olhar para um par tê-lo acho que existe mais uma comparação honesta da arte pela arte e é isto que nós tentamos tipo ter na Jinx arte pela arte mas a arte também está muito sempre enviesada por comportamentos que tu tens com as pessoas por exemplo é muito fácil tu inicialmente gostares muito da cena de uma pessoa e de repente conheces a pessoa ou a pessoa diz isto ou aquilo e tu de repente deixas de gostar daquilo que a pessoa faz pronto mas isso isso é ego isso é uma questão social porque se nós imagina se nós se fôssemos seres sem corpo sem mente sem escolha sem nada e fosses simplesmente o artista e falasses e visses que tu fazes isto e tu tivesse uma análise de eu estou a ver isto tipo faz-se em mesmo nome sim ok estás a ver? não, a tua percepção estás a dizer? tu quando metes quando isso estás a dizer é eu vi o que tu fizeste conheci-te a ti e a minha percepção mudou a tua percepção já não é só sobre isto sim lá tens muitas coisas para trás sim mas dinheiro por norma associa-se sempre ao sucesso ao sucesso sim profissionalmente numa empresa o fator que mede o sucesso de uma empresa é o dinheiro que faz versus o dinheiro que investe sim mas sobre a arte quem é que é mais capaz de avaliar a qualidade de um projeto artístico os pares artísticos ou a crítica aquilo que se chama vulgarmente a crítica quem é que é mais capaz sim na vossa opinião eu acho que é os pares artísticos porque a crítica às vezes não ou seja são os outros DJs a avaliar-te enquanto DJ mas tu que tens outras atividades na vida e que és DJ e portanto passas necessariamente a arte de outros faz uma seleção uma curadoria claro sim é disso que eu estou a falar e ele próprio faz ele filtra realmente engraçado o DJ comunica aquilo sem dúvida que está em folga mas por exemplo na dimensão dele como DJ ele fazia turn table fazia 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 faz uma há quanto tempo que ele fazes uma rotina as rotinas só servem para vender material aquela eu não estou a vender material ninguém é patrocínio isso era uma vez lembrou-se a dica das passagens planeadas pronto imagina ele faz turn table isto acontece muitas vezes nos teus sets tu se calhar estás a fazer a cena menos técnica o esforço menos técnica mas tem um super impacto estás a ver tipo por exemplo fazer uma passagem que é super normal aqui mas fela de costas estás a ver a grande master flash e a pessoal visualmente fica para muita gente é uma cena super novidade mas achas tipo se tivesse um DJ lá a analisar o que ele fizer estava tipo já está tudo agora mostra uma velocidade em que tu faz a cena ou os ritmos que tu consegues fazer e isso é uma análise pelos teus pares e não pela crítica à medida que que as correntes artísticas se desenvolvem a crítica acaba por por se destacar para legitimar de outra maneira mas tu também tens uma análise técnica sobre o que vês sim e normalmente é sobre quem pratica a técnica ok e isso requer que tenhas uma linguagem de interpretação daquilo sabes isto foi uma coisa tipo vamos comparar o turn table e me diz pá eu estou sempre já é o segundo episódio que eu vou usar esta merda mas aquele síndrome que tu dizes estás a ver pode quer dizer tu tocas três vezes numa festa achas que sabes e vais dar estás a ver o Donnie Kruger o oposto do imposter síndrome pode acontecer isso que é agora começo a tocar a beijos de selim a passar a som olhame este gajo que não sabe fazer e toca três dias acontece com tudo acontece com tudo mas acontece com tudo Donnie Kruger e Facts exatamente mas há aqui uma parte difícil que é já estamos a fumar cá dentro mas já estava a machirar a cheirar tipo à top foi aquele gajo estava ali estava me educado porque ela andava ali no lapo ao bolo quando ele acendeu eu vi logo eu vi logo acendeu por baixo da mesa e olhei para ele de óculos comecei a rir sério bro foi o bem se acabei de ser dentro vocês têm que meter aqui uma câmera porque isto é tipo deve ser o plano de 90% das pessoas que veem este podcast estás a ver tipo no quarto sentadas assim no computador o charuto na mão vocês queriam fazer um plano dele a mandar-nos tipo a mandar-nos tipo como é que estão o navio às vezes estão tipo com gatos em cima às vezes estão com gatos em cima ganda Yuri que momento sim senhor deixa eu tirar a esta uma lenda isto é um momento inédito talvez não já fiz qual é o Bruno Carvalho estou sendo Bruno Carvalho Bruno Carvalho faz isso já bro o Bruno Carvalho tira as fotos assim olha passa aí aquilo que eu queria dizer é que exatamente como é que como é que se não existe uma perspectiva teórica porque a perspectiva de quem praticar-te é muito prática obviamente que pode ser muito forte teoricamente mas uma perspectiva teórica é que seja possível ao passar para ter critérios de avaliação daquilo que se vê entendes porquê? porque depois também entra em conflito a parte da dimensão quantas pessoas lá está quando as pessoas é que aderem quantas pessoas é que percebem e quem é que decide o que é legítimo de ser percebido ou não eu tenho uma cena que é eu concordo com o Slim que os nossos pares em comparação com o resto da população são as pessoas que como estão dentro daquilo que nós fazemos e do nosso mundo olham para nós de uma forma diferente eu lembro-me quando comecei a estudar design eu sempre que passava por banners na rua que eu curtia eu estava muito mais atento a ver como é que os gays fizeram aquilo só que eu acho e falando por mim eu antes era uma pessoa com uma beca de inveja estás a ver? de outras pessoas mais no meu meio o que é que foi? nada nada e então sempre que eu também sempre que eu também estava a julgar o trabalho de outras pessoas eu não estava a julgar tipo a ser honesto estás a ver? então pois é aquela cena que é ok são os nossos pares que nos julgam mas estão a julgar mas estão a ou seja mas estão a julgar somente pelo meu trabalho ou estão a julgar porque não me curtem ou porque acham que uma pessoa tem mais que o que devia ter porque era o que eu faria que eu fazia às vezes pronto ou se calhar muitas vezes quando estás a julgar alguém estás-te a julgar a ti mas se calhar um gajo qualquer olhava para a minha cena olhava para tu olhava para o Slim ou para o Nel estás a ver ou para o Chico ou para o Bessa ou para qualquer outra pessoa e dizia só e há curto ou e há uma merda e esse julgamento simples é o mais honesto do que provavelmente está muito armado em cenobas é por causa disto isto e isto e na realidade tem é tipo de coto é muito complicado porque mesmo agora estava a pensar nisso mesmo dos pares e se fosse a pensar no exemplo da Jinx e para os nossos pares então eu não sei já toda a coisa negativa ou seja e mesmo eu quando comecei a tocar e mesmo a Jinx no início ou seja nós nunca tivemos o apoio nem a aprovação dos nossos pares ou seja nós só fizemos a nossa cena e não contamos com mais nada claro de lado nenhum ou seja elas é claro mas estou a pensar também estou a pensar sei lá porque a visão acaba por ser sempre sei lá sempre um se eu quando fosse mais novo estivesse à espera dos igrejas mais velhos para me apoiarem estava bem lixado mas isto eu não estou a falar nesta questão mas isso foi errado mas isso era errado da parte deles porque imagina o que eu sinto em relação aos igrejas mais novos é que eu sinto que os devem apoiar mas tu como mas tu como se calhar quando começaste se calhar curtias receber aquela palmadinha nas costas porque sabe bem para quem está a começar não era palmadinha era um certo apoio é isso bro é reconhecer a tua existência imagina eu acho muito fixe a cena do mais velho do mais velho e sempre tive a sorte de ter de ter trabalhado com bandas em que há pessoal muito mais velho que eu ou seja quando trabalhei com os bandagap eles eram muito mais velhos que eu hoje nem trabalho com o Busigol o Busigol tem mais 20 anos que eu ou seja e há muito a cada coisa do conselho ou seja aconselhares a alguém mais jovem que tu ou seja tu já passaste por aquilo dá esse conselho ao mais novo eu se vejo um DJ que eu gosto muito mais novo eu tendencialmente tenho se calhar uma perspectiva vou dizer algumas coisas que eu gostava que me tivessem dito a mim estás a ver? mas isso tem a ver no final é como é que as pessoas são mas eu vejo uma reação muito emocional por parte de Earl foi lindo eu vi também foi bonito o que é que isso quer dizer? só porque tenho e principalmente ao longo destes dois anos tenho aprendido imenso com o conselho a nível pessoal a nível artístico a falarmos todas as vezes desculpa tem sido uma boa experiência mesmo fixe crescer crescer na Jinx e que chegue com o Slim e com o Pedro que hoje em dia são as pessoas da Jinx com quem mais me relaciono mas essa experiência é ótima e sinto que me deu ainda mais força para sim e naturalmente o que vai acontecer um abraço neste ponto de encontro eu quero puxar o sentimento agora eu estava tipo a ver tu queres que ele chore e o que vai acontecer quando voltamos na pandemia entramos na sala dos maus hábitos e ele meteu uma faixa a ver o som estás a ver mano lágrimas nos olhos logo o que é mais emocional que eu conheço neste momento sem dúvida é verdade é verdade mas porque eu acho que tu estás andas mais emocionado andas mais emocionado porque andas a viver percebes pode-se dizer que sim verdade anda a viver anda feliz anda feliz estar vivo anda feliz é isso mesmo isso é que é o mais isso é que é o monstro da Jinx é viver é isso mesmo pode-se dizer que tenho tido boas oportunidades uma mensagem bonita então mas isto deixa-me fodido quer dizer ele está a dizer que nos últimos dois anos com o Slim cresceu imenso e a nossa amiga há 11 anos bro mas é diferente é a nossa amiga há 11 anos mas para começar temos uma idade muito mais perto de uma da outra e somos desencaminhadores é isso que ele está dizendo não somos o que é bro a monstra Jinx é o pior desencaminhador que existe vai estragar a tua vida tipo há uma cena tu entras na Jinx e a primeira cena que dizemos é tipo bem-vindo à monstra Jinx segunda cena lê as letras pequenas isto vai acontecer vai desencargar a tua vida é tipo a partir daqui a tua vida é mas eu posso dizer com toda a certeza que o Nelo nem sei quem é que fez o convite para entrar na Jinx fostou não surgiu foi Dark Sun possivelmente não sei não mas o Nelo surgiu por exemplo o Nelo veio ao teste na altura e nós estávamos a lançar o outro ainda mais ele chumba sempre em teste não eu tenho filmagens começou a falar connosco três ou quatro vezes vim até connosco não sei o que depois eu fiz o concerto de Roger Plex e que o IAX não mal sabe e tipo o Nelo abri e ele está connosco como é que sei e ele produzia para a minha mãe e não produzia é verdade é verdade hoje eu penso mas eu tenho filmagens eu pré Jinx tipo na festa a curtir mesmo a sério e dá para ver na sana e lá está e não tinha a ver com a música porque na altura ainda não era o melhor porque todos os tempos precisava muito pouco tempo é verdade era uma coisa muito embrionária mas era a cena pessoal que não dizia está aqui um gajo que é 100% monstro Jinx porque tu claramente podemos falar da idade podemos falar de coisas pessoais passarem na tua vida podemos falar do que for mas a verdade é que tu teres entrado para a Jinx que tendo em conta obviamente as pessoas que tu conheceste foste conhecendo que influenciou muito agora a tua forma de estar na vida tu és uma pessoa muito mais seguro e a música não sei se foi a música que trouxe isso mas tipo a música também mas acho que isso também é outra conversa mas sim a música sem dúvida e a música dá-te uma dá-te uma espécie de família estás a ver ou seja dá-te uma segurança ou seja e nós na Jinx tentamos mesmo transmitir essa cena da segurança familiar ou seja coisas muito simples é verdade não é isso que eu queria dizer não é isso que eu queria dizer mas é familiar mas imagina-se que eu posso dizer familiar não foi a melhor expressão 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 pode ir para o livro eu estou sempre a dizer esta coisa familiar porque o pessoal vai dizer que é uma família mas é tipo imagina o simples facto de teres um grupo do Whatsapp com 23 membros em que falamos todos os dias em que está tipo mil mensagens de tudo em que é super privado é uma coisa que as pessoas falam imagina tudo o que está a acontecer no mundo da música ou da arte ou da vida real ou seja lá o que for tipo nós temos ali um grupo todos os dias com quem falar das nossas coisas dos nossos problemas mesmo entre nós as coisas que correm pior tipo olha sei lá morreu alguém ou estou com uma doença seja lá o que for estás a ver é uma coisa que partilhamos tudo que estamos a viver estás a ver uns com os outros e há conselhos uns para os outros sobre numa perspectiva da amizade porque é mesmo assim tipo a Monserginx pode ser uma editora pode ser uma produtora de festas pode ser muita coisa pá é muita coisa neste momento é uma linha de apoio é uma linha de apoio é o que eu estou a perceber eu estou aqui o vosso número linha de apoio 1 at 100 mas no final do dia agora vamos começar a ter todas as chamadas eu quero ir pessoal eu tenho aqui eu quero ir para a Jinx como é que eu posso estar no back 6 para ver se vocês querem ir para o vosso grupo e ele aceita os elefiches no nível mas tive demasiado de fiches para estudar o World eu tenho uma força toda neste vídeo agora apareço um careca e há o pessoal careca amanhã estás a ver tipo só vai dançar assim já 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 nós vamos acabar o podcast contigo a dançar vai ser assim mano o índice de pessoal careca vai aumentar já apareceu o vilã será que o vilã o vilã o vilã o vilã que são a mesma pessoa o Jorge o Jorge ou o Nelo exato eu apresento o Jorge o vilã como o Earl o Earl como é que é pessoal este é o Earl não sei o que é português é aquele síndrome do que já vi muitos filmes da high school que é tipo o Nuguinho o Recifredo e agora pode fazer o livro é um bocado excepcional nós estamos organizados dessa maneira é tipo vais ganhando o teu posto estás vendo? é isto que faz à Ronda isto aqui é casa de banho isto aqui é para os mais velhos isto aqui é para os mais velhos aqui eu não posso entrar eu também não posso eu nesta sala agora não posso entrar ele não vai curtir ele vai já já não me segue no Twitter não há nenhum chau Dark não mas há essa cena eu tenho muito orgulho no nosso ponto vilã acho que ele vai ter um bom caminho é o que diz o pessoal da praxe exatamente a mesma merda não isto é isto é justifica agora com toda a emoção com toda a amizade com todo o amor de respeito pela puta é mesmo é mesmo acho que ele pode ter um bom caminho ali e ele esforça-se mesmo muito estás a ver eu tenho-lhe tens tipo e ele é o teu padrinho tens o padrinho do coelho é isso isto acaba na praxe isto é uma cena acadêmica é claro não é nada não é não é não é não é não é não é já vi que tiveses problemas com a praxe estás aí não é não é não é não fui para a praxe entrei na faculdade mesmo tarde e quando cheguei lá foi tipo já não só estou aqui a estudar é tipo estás numa festa com tipo não sei quantas pessoas naquela salinha que é desagradável fumo por todo o lado tudo a reventar e de repente olha assim lá para o fumo na quarta fila e está um gajo a comer frango assado ah é o gajo estava a comer frango assado na cena é o mesmo gajo que aparece num concerto de corona também um gajo a comer frango assado é assim dá-lhe o sol dá-lhe o sol é um gajo a comer frango assado frango assado é mas eram muito chenas a acontecerem assim uma vez estava a tocar e estava uma rapariga assim a pintar as unhas mesmo olá é é o meu lado olá a pintar as unhas não estava a pintar estava a limar as unhas limar as unhas é diferente é diferente ah pá mas é mas é não é só aqui ouvir um som e tal imagina uma vez também não é nada de especial mas uma vez também me aconteceu ter de substituir ghostwaves porque ele estava a falecer num palco enquanto estava a tocar tu? sim o ghostwaves o ghostwaves não é nada de especial não falece no palco achas que o world falece no palco não não se tiver a sentir isso se estiver com um calor a tirar de chute sou uma fênix sou uma fênix tipo final form do world tronco nu estás a ver tipo frieza 3 ou um world tronco nu foi o primeiro youtuber nu imagina o world já passou um super teste de DJ estás a ver que é tipo é endurance que tens e é tipo estavas a contar com uma cena e tipo olha vais ter que tocar mais uma hora e meia e o world tipo pá isto aconteceu porque mudou a hora nem nada há pouco tempo e nós organizámos-nos um bocado mal ou seja esqueceram-se disso esquecemos um bocado disso então de repente o world já estava a tocar há imenso tempo e ainda eram duas da manhã e eu tipo foda-se não vou entrar já e eu não vou sair do outro ano antes das 3 decidam opa eu não estava não o que ele fez o que ele fez eu ficava mesmo atrapalhado para fazer sacou da pen não mas foi mesmo aquele teste da má ped aquela pen da má ped ainda por cima está tipo aquela imagina foi mesmo isto foi mesmo pós-pandemia ou seja ainda nenhum de nós está pelo menos eu e a mais pessoal que sentiu isto ainda não está muito confortável a tocar era meio estranho parecia que estávamos meio perro não estávamos era uma hora então e ainda por cima e se mudou a hora ou seja a festa tinha mais uma hora e nós não estávamos organizados e eu então tipo eram duas da manhã e eu tipo ah eu quero entrar tipo às três e meia já não vou dizer já eu e então fui ter que ter com o world e o world já estava a achar que íamos trocar já estava tudo suado a festa estava e ele tipo completamente ele achar que eu lhe ia dizer era tipo olha siga a trocar pá aguentas mais uma hora e meia ele olha assim para mim assim tirar a t-shirt final foda e continuo mas eu senti mesmo que a minha espetola foi esta siga e tirou a t-shirt e continuou a hora e meia e eu estava lá eu e o Bessa que não tem microfone estávamos lá na fila da frente e vimos isto isto é tipo o teste final é tipo o cinturão negro dos DJs é tipo imagina estás mesmo a acabar vou acabar o meu set já estou estourado já tipo mesmo a nível de organização para mental as músicas que já tocaste eu tipo se me dissessem isso era mais de tocar mais uma hora e me diz estás todo maluco esquece lá isso toco mais 15 minutos com uma sorte de rio era a oportunidade de nossas virarem-se ir tipo alguém ao microfone e alguém quer passar a música alguém tem alguém tem música alguém tem uma festa alguém tem uma festa é o Carlos juntas-se todos é o tryout isso era tryout isso era tryout juntas-se todos era muito hipop real isso era um grande tryout se alguém quer passar ia vir lá um DJ tinha tipo 15 minutos e ia partir tudo e quando descansavas e não sabes o Jay Electronica faz isso em cada cidade que vai tu estavas lá este conceito que é deixa o MC entrar mas esse momento Jay Electronica foi mesmo estranho porque tiveste a cena que foi lá o rapper fazer a cena e depois tiveste aquela miúda e ficou tipo 15 minutos a declamar um poema mesmo estranho foi uma cena mesmo fora e ela estava foi uma cena que é tipo não foi foi um momento fixe entrasque mas é fora se querem ir lá ver o podcast e aquilo foi muito a vida dela não foi uma cena muito vibe positiva por acaso o Jay Electronica resolveu essa cena fixe que foi mesmo tipo disse-lhe mesmo olha pessoal se calhar não é o melhor momento de bela da vida mas vamos mesmo apoiar uma cena mega emocional não foi falhar grave foi emocional aquilo foi intenso qualquer modo o Jay Electronica a cada cidade que vai diz a um MC específico da cidade ou seja estávamos no Eminente em Lisboa não podia ser um gajo do Porto de Sudo Feita adorava vou cortar isso estou-te a ver estou-te a ver estou-te a ver este conceito este conceito tipo no stand-up open mic tens open mic estás a ver e de repente vocês faziam tipo meia horinha que podiam ir 3 10 minutos cada um estás a ver podia aparecer lá tipo ser nas mamaradas estás a ver ou no início ou então e ao primeiro open deck é uma cena que existe existe mas também é uma grande uma comunidade não é um tipo mas também muita gente usa isso que é tipo vamos arranjar aqui um DJ que toca da meia-noite a uma de graça é por isso que eu acho que há muita gente é sim mas é sério é mesmo podre mas imagina chegava lá tipo uma cheia luana qualquer estás a ver se acaba dos brincos e partia mesmo tudo está-se bem está-se bem passar uma grande stallion e não sei o que é mas tipo ou um grunho mesmo grunho grunho são a níxia que não são a tátia é tipo podia aparecer ali em qualquer momento mesmo em que o universo todo se alinhava chegar lá a ganda grunha passar tecno logo que tecno não isso só estava à espera disso mas chegava lá um grunho um grunho que curte madlibis e dílas e o caraca e o mano o curto está-te quase imoto madlib mandra abocele mano estás a brincar imagina tipo o Nel todo suado tipo mesmo todo o cão a sair e depois chegava um grunho que metia tipo sacava sacava dos pontos nós falamos acima da mesa sacava mano entrava um não está bem pode ser estás um zero e mano o pessoal ficava todo uma daquelas entradas DJ antigo com um discurso e uma cena assim tipo sabianças e mano isso era meu marado acho que eu estava acho que eu chegava na casa onde ia a seguir e pensava estava tudo imagina isto e toasters e toasters vocês não têm toasters não? graças a Deus o microfone ligado é uma coisa muito perigosa chato é muito perigoso é muito perigoso chato eu erro com as pessoas ei que chato mas esse era o papel do Pedro exatamente o Pedro tu não és toaster eu nem sei tu és toaster tu pegas no microfone e fala é sem microfone toaster sem microfone ele berra para o público ele é app man é isto não mas espera um exemplo prático um exemplo prático então eu passar tipo Through the Late Night Travis Scott não é e sei que tenho eu quase que morro em palco não é eu sei que tenho esperado que o Pedro não estiver nem em palco melhor música de sempre o Pedro tende a postar no palco para eu fazer aquele rewind e o Pedro baixa o canal manda daí com o pessoal pum e estamos aí outra vez mas não é um toaster isso é um hype me estás a ver então estareis chato para caralho estás sempre lá parece depende depende das culturas e todos para a direita olha assim oi a caixão oi a caixão oi a caixão ei o bro cala-te um bocado queres eu gosto desta parte este é o melhor verso da música deixa-me explicar isto está a ser bullying eu sei porque a gães gosta de toaster exatamente a pessoa que não tem microfone hoje eu também gosto de toaster como quis ir feijando estamos a falar de uma questão cultural diferente é um toaster de bea-se oh vence eu estou contigo bro estou de bea-se estou de bea-se eu estou contigo passar a clarkes e tirar o sapato não é estás a ver e fazer a cena é mesmo assim air force air force imagina estás a ver está a cair o beat estás a ver o pessoal está ali todo mesmo e de repente oh oh calma aí agora um minuto atenção por favor quem é que tem um burro 0.32 é isto para mim um toaster é isto para mim um toaster é isto para o toaster inicialmente se surge quase de uma cena assim é isto é isto isso é isto é isto exatamente exatamente mas é chato bro é uma chato mano quer dizer após acabam todos se tu és bro a mãe do tiaguinho está lá fora à tua espera apanhou-te a fumar caças faz o favor de sair do estabelecimento já não és bom para esta festa e não és bom para esta festa nós ao bocado a falar de pessoal que é barrado e agora não mano entraste aqui mas já não és bom sai por favor peço desculpa ai caralho quanto é que eu? quanto é que eu? está a subscrição? 10€ 10€ nós somos baratinhos é tipo a entrada dos maus e agora vem o Chico o fim já foi 85 ou não, tu curteias um toaster imagina se tu puderes escolher um toaster eu toquei muito tempo com um MC isto é uma pergunta para vocês os dois e se for tocar tipo a um festival leva um MC quem é que era o MC? é o Fili Gonzalez ah o Fili Gonzalez dos conjuntos não dos dos governo de sombra 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 do meu saco pai de host 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 se vocês os dois pudessem escolher qualquer pessoa do mundo uma celebridade do mundo inteiro para tu estes a passar a som tipo pode ser a rapper pode ser a ópera pode ser quem tu quiseres e o dread o sol mas tu estes a passar a som e a cada pessoa durante uma hora não, vai fazer hype man toaster esta a com o microfone na mão enquanto tu estes a passar a som qualquer absurdo mas no mundo inteiro pode ser o Obama eu lembrei-me dois nomes agora que pá não sei no mundo inteiro não é? não, o set não, sei 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 pai lembrei-me do do Zeke Kalafinakis quem? do Zeke Kalafinakis o ganho já posto de um bocete e está a dar uma tipo de beat into the form ou tipo um Kevin Nard o Kevin Nard era chato primo é isso chato chato no escalao a minuto mas estás a dizer nesse sentido para ser chato mesmo e se fosse o Snoop Dog? nem não boy não pá o Snoop Dog era fixe o Snoop é fixe imagina o Snoop é aquele dread mas eu não ponha um gajo fixe é tipo como é que arranjaste este gajo aqui um ganda freak mano imagina um gajo de soft side talk fuck your life bing bong põe a primeira como é que se chama? o gajo de Coney Island aquele Roku sim sim põe a primeira o Roku tipo Charlie Sheen por exemplo por exemplo acho que para o Charlie Sheen estar tipo no negócio do entretenimento no 80's não é a melhor cena o homem de Rob o homem de Rob não posso pôr porque já é um número característico 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 de uma cena específica mas por exemplo algum personagem do side talk tipo ou então lá está o 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 Foi... foi... foi que gostei muito da experiência Foi que gostei muito da experiência, foi muito bonito Devias mais, tá? Claro que sim Desde aquela vez que me pararam... Desde o Tiago? Não, desde aquela vez que me pararam na noite Porque tinha um amigo a agregar lá fora Quem? Eu? Não Foram-me buscar dentro da discoteca Agarraram-me num braço Salim, eu vou dizer isto Estava eu no meio da pista de dança E veio uma loira falar comigo Agarrou-me assim no braço E eu pensei... O toque de uma mulher pela primeira vez em mim Diz-se aquele arrepio E eu... Passagem de ano 2017 eu pensei... vai ser este ano Vai ser este ano 1 de janeiro, 1 de janeiro O que eu voltei em 2017 é a primeira... Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa... Eu preciso sentir, estás a ver? Eu sou só o carnal Eu preciso ter alguma... Sim, sim Então aquela pessoa agarrou-me no braço Estava a passar E a sensação que vimos o Dark Sun na... Se calhar era o Dark Sun que estava a passar nessa altura Vimos o Dark Sun, o Checo pode concordar com isso Vimos o Dark Sun que estava a tocar E já não sei mais quem E até foi a primeira vez que eu conheci o Prof. Champ E ali era... É verdade! É verdade! É verdade! O que é? É verdade! De repente isto mudou completamente É a primeira vez que eu conheci o Prof. Champ É a primeira vez que eu conheci o Prof. Champ Já o conheci mais 4 vezes Peço desculpa, corre em sal Isto é tipo a mesma conversa de... Há 2 anos ninguém sabia quem era este gajo E ele agora toca em todos os sítios Sites de 8 horas, estás a ver? Dias de trabalho Dias de trabalho completo É tipo, pandemia Como é que um DJ Conseguiu subir a carreira durante a pandemia Com as discotecas fechadas? Foi nos hábitos Eu estou a conhecer o Prof. Champ E o Prof. Champ Ainda não era nada conhecido Temos mais 3 horas, Paulo Tão, tã, 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 tã Tã, 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 tã Eu não quero mais Tão, tã, tã Eu não quero mais Tão que foda Tão que gostas do Prof. Champ nessa noite? Aí foi quando conheci o Prof. Jame Quantas vezes eu conheces o Prof. Jame até agora? Naquela noite foram bastantes Vai para a quarta, vai para a quarta Mas como é que tu conheceste o Prof. Jame naquele estado? Porque foi antes Foi antes Não chegámos ao Anjos Aquilo foi nos Anjos Antes tinha o nome diferente Exatamente E O gancho está aqui O Prof. Jame e tal Até a altura tinha mix takes E ainda é o Prof. Pelo trabalho E pronto Fiz aquele Prof. Não sei o que E depois pronto Mas sabes que o Prof. Jame não foi agradável Conosco E não fomos lá falar com ele Como é que vocês dois foram falar com vocês E não me lembro disso Foi no Bengaleiro Ah pois é Vocês vão pôr com o Bengaleiro E depois no final pego noutro Chavalo isso é medo Isso não há cena mais tipo grunha da noite Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas é uma cena quase compensação kármica da noite Estás a ver? Eu deixo o meu tiro o do outro Mas ninguém vai passar frio Estás a ver? Nunca na escola não basta um guarda-chuva Estás a roda deste gás da casa com preto Ia dizer ao contrário Mas pronto Machista Cancelado Estava eu com o meu padrão Hello Kitty Está-se bem Mas já não me lembro disso Vocês são pessoas de inglês Não mas eu estava com o Chico Deixa-me só dizer que há uma cena engraçada Que é Foi estranho Parênteses nisto Só para precisar da integração do Prof Jam É que não foi tipo Conheci o Prof Jam foi fixe Foi tipo O Prof Jam já estava a fazer A cena seguinte Que era completamente diferente Exatamente Não 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 Já estava a fazer o O FFF Matar o Game Ou sim ou sim Matar o Game O Chama O Chama Essa Jamela do Tempo É uma mudança completamente diferente E então E via-se que o que ele O que nós estávamos a falar Que era o trabalho mais recente dele Já não fazia sentido Pelo menos a minha interpretação Obviamente depois A posteriori Então foi uma cena mesmo estranha Que é o que não gostaste da interação com o Prof Eu acho que ele também não deve ser um grande falso E eu pelo menos devia-se Deve ser um gajo fácil de basear Deve ser um gajo fácil Mas tu queres que a bala já está fora? Eu queria Eu queria Eu queria Pá do Chama Não o vejo estar comigo Eu queria Eu queria Mas para acabar a interação Estou eu na pista de dança Já não vi o Chico Pai há duas horas O Nelo Nem o vi nesse liacho eu E vem essa rapariga Agarra-me bem ter comido Tipo eu não me lembro o bebem Tipo pista de dança Tipo soltou-te a dançar Estás a ver quando estás nos filmes E de repente Tipo as pessoas parecem que param de dançar E tu fazes um túnel E vezes uma pessoa E eu vejo essa pessoa andar para mim Estás a ver Slow motion Ficaste a imaginar o casamento E eu já a pensar Porra Não me digas não Quais ser hoje Já está mesmo quase a chorar Ela agarra-me no braço Tipo assim Agarra-me assim no braço Puxa-me assim ligeiramente para mim Então se fica a voz agora É agora E diz-me assim Olha O teu amigo está-se a agregar lá fora Está-se a agregar lá fora Aquele grau em que tu entrastes com o dia Está-se a agregar lá fora no quintal Estás a brincar comigo não estás? No quintal Já porque eu estava a agregar para um quintal bro Estás a ver No quintal Que era aquela porta de entrada lá nos anjos E então pronto E eu saio e vejo nele tipo assim Divorçado sobre um arbusto Eu a pensar Foda-se Este gajo não é meu amigo Estás sempre conceituosa prima Lá por ser do norte Há só duas pessoas no norte O Marlene Aí não me chama Marlene Depois não me chama Marlene Mas tens californianas E para mim Marlene Todas as Marlene estão californianas Por isto é de ser Preconceituosa prima Com os norte-ingos Nossa birra O que é o brulhos? 50 e de cobal agora E pronto É essa para aí Peças que eu tenho Vocês têm mais alguma coisa Acrescentar Eu não apanhei assim Tantas fardas Com o Earl Estás a ver? Eu estou com uma manas Estou melhor Estou melhor E a única história Que sei balsa A única história Que eu sei Que eu sei Que me chegou Aos ouvidos Foi quando O Nelo ganhou um campeonato De breakdance Partiu a pista toda Contra o Zugang Não foi Contra o Zugang Partiu aqueles gajos Todos a meio E foi nessa noite Naquela noite Eu tinha dito Que ele não era meu amigo Nessa noite Eu disse Ele é o meu melhor amigo Aquele gajo está ali A partir tu O melhor amigo Vou dizer-te uma coisa Não, foi o Zugang Foi momentum crew Não, não foi Não, não foi Fois o Zugang O Laguete estava lá Mas disse que não era ele Recusou-se, recusou-se O melhor dançarino O Andres vinte de champion Exatamente O melhor dançarino É verdade O Nelo acabou de assumir E bem Que o Laguete se recusou O Laguete cortou-se para ti? Cortou Cortou Eu fui Eu reconheci-o Pá, sabia perfeitamente Que era o Laguete Claro, claro que sim Estamos a falar de 2013, 2014 Sabia perfeitamente Que era o Laguete Que era que ele tinha Ser campeão Uns meses antes Sim E eu fui dizer Tu não és o Laguete Entra aí Mas ele disse que Ele disse que não era Ele disse que não era Ele disse que não era Mista horror Altamente comprometedor Eu acho que ele olhou Para o Nelo e pensou Vou perder A minha carreira está arruinada Acabei E aí ele pensou assim Para que é que eu vou Me sujeitar a perder Mas eu percebo isso E vou dar um exemplo Muito simples O Slim Cut Concorda perfeitamente Com isto Tu ias a uma batalha De freestyle Pá, eras muito bom Tu não queres apanhar o Mantorras Não é uma série Não é uma série E ele era tipo O Mantorras do Breakdance Mantorras do Breakdance É tipo o Dangerous Tu não tens maneira Bem de controlar O que vai acontecer Brão, este é bacana Houve uma parte Uma estratégia Bem delineada E aí o outro O que é que eu fiz? Estes Mamei sete cervejas Vamos embora Para o que? Ele mamou Foi uma cerveja Complicada E este bacano Estava Eu lembro-me breve Em que eu estava Em cima do palco Estás a ver? Estava o DJ a passar som E tipo Eu não estava no palco Mas estava em cima do palco Ou seja Eu não estava em cima do palco A dançar Mas nessa altura Eu subia para cima do palco Para ver melhor Estás a ver? E está este bacano Estava em cima do palco E eu estava encostado E de repente Já me estava Estava a chorar a rir Estás a ver? E acho que as pessoas Estavam a achar Que eu estava a ser indelicado Porque eu estava a me rir muito Então entrei para cima do palco E me tive assim Ah, sentavas-te ok Não, não Me tive em cima do palco Eu e o palácio Acho que foi eu e o palácio E vejo este gajo Os bacanos a fazerem piruetas Tipo remoinhos Mortais para trás Este bacano de repente Tipo Está assim A camisolinha Estás a ver? Tipo assim E começa a dar assim De shake de rabo Ei mano E o pessoal Começou a bater no mal Estás a ver? Porque a cena é É chamado O meu elemento de surpresa Estás a ver? Mas eu estou shake de rabo E me A tática Bruce Lee Os bacanos ficaram tipo E a cena é Eles ficam lixados E tem que fazer cenas Ainda mais inacreditáveis E ele tem que fazer Uma cena menos inacreditável Mas mais espetacular Está da ver? Não, era o shake Com o outro lado de rabo E depois ele foi Fazer aquelas manhas Que eu fazia na altura Que era E é que os bacanos Estavam a me dar tudo Porque eles até entravam E davam assim Chapado aos outros amigos Se os amigos viram E depois eu tinha Estava solzinho Contra uma gru E depois eu Isso é mesmo Um evento de filme Caraca Isso é mesmo O Anny Era de filme Eu fazia assim aos olhos E de repente Estava no Ice School Music Estava os bacanos Fazer entrar Com grandes ecografias Caraca Eu ia para um lado Outro dia para o outro E depois faziam aquela merda Do toque na mão Um faz E o toque E o toque E o toque E o toque E eu pensava Ai o Nel vai perder De repente o Nel Estás a ver? Tumba E o pessoal todo E eles dançavam E o pessoal era assim E ele dançava E o pessoal tipo E depois é assim Tu és b-boy Estás a ver? Tu sentes mesmo aquela merda E os b-boys são fodidos Estás a ver? Estás a ver? E menos tempo Ali atrás No ginásio E fez um biólogo Todo engraçado Veio dois vídeos No Youtube Aparece do Caramelo Ele enfrentou a espelha Não era bom Conheço todos os vídeos Do Michael Jackson Nada para mim Tipo Mas eu acho que o pessoal A tentar tirar dali Que era mesmo para fazer Tipo os b-boys Irem um contra o outro Mas as gajas não seriam Não seriam, não? Acaba a ser Tipo Pá ao Rambles Só saio quando me tiras Mas o público não queria Não, o público estava Do lado dele Mas não saio daqui Não, há uma parte É que ele fica Meio que cansado E pronto Sede o lugar Vai um gajo Tipo Um minuto Que é o normal Um b-boy Rotinado E ele entra a seguir Logo E fica mais meia hora Não deixa entrar ninguém Ó pai, depois por consequente Pode ter acontecido aquela cena Que é tipo A estrela saiu Já ninguém quer ver Porque é mais chunga ainda É tipo Os dois b-boys O meu lado de parte Aconteceu isso Aconteceu Mano, claro que aconteceu Eu estava ali Mas hoje em dia Hoje em dia Traduz-se Nos meus Enquanto só passar Só Tu sentes mesmo A cena É fixe Eu sento mesmo A cena Tens mesmo Tipo Boa vibe A passar música Eu sento mesmo A cena É fixe Mas atenção Que tu Também és um elemento Importantíssimo No meu site Mais ou menos Não bro É verdade Compartem-se Arrime tanto nesta parte Arrime tanto nesta parte Arrime tanto nesta parte Bro